O meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado, a cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando E atrás do meu carro, só Volta, que havia a picha, agora volta ele, que volta ele, que volta Pedro, que volta Pedro Que prepara, que a sobe, Cícero Vieira, vira e põe Hoje acordei bem mais sensível do que ontem, pra meu sentimento Vai descendo, cadê, trabalha, gavale, a cana do boi, gavale, Pedro, aberto Descendo, vai total, sei lá, no cadê, só 325, gavale, volta, gavale, que volta Cícero Vieira E tudo, protetor E aí, voltando, gavale, que volta Cícero Vieira, gavale, que volta Lucas Já volta 297, já prepara, Goni, do Tigre, vem depois Goni, Sérgio Leite, já vem depois Prepara, Gassol, Binali, sou para voltar, prepara, Favinha Já prepara mais um, Radice, para começar, já prepara mais um Já prepara, Mourão, Cântara, para começar, Radice, Gassol, Margalhães Margalhães, filho, já prepara, Gassol, Bigozé, filho Prepara, Gassol, Blitomar, Favinha Do 327 até o 329, é o próximo Radice Falta, Gavale, fecha, agora volta, Liga, volta Cícero Vieira Já prepara, Gassol, Bigozé, prepara, Vinha depois Vai descer no cadê, trabalha, Gavale, na cana do boi Vai, Cícero Vieira, já prepara, Gassol, Bigozé, prepara para vir Vai descendo, controla, tranca na mão direita, Boi,ubsou, fuma, Sora Só tá, só do boi Passar por isso aqui, pode ser, segundo calma, não tenho mais conta de pão para ele não, viu O que aconteceu aí, com o Boi, é responsabilidade do Raquel Vai, Tônica, Gavale, Vinha, 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 Vinha Vinha, 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 Vinha Vinha, 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 Vinha Prepara, Pedro Já prepara, Mourão, Cântara, Começa, Radice Manuel, prepara, Gassol, Magalhães, Prepara, Magalhães, Gassol, José, filho Trimpa do Gado, prepara Damião Tomei cá, prepara, Gassome, Cristo Rui Ei, moleque Ei, vai, Dônica, volta o Gônica Volta o Sergulete, já volta o Grupo Sergulete Volta o Tavares, já prepara, Gassome, na lista Vem depois Tomei cá, prepara, Gassome, Damião, Pavinha, Lodomiel Prepara, Gassome, Pedro, Pavinha, e bora Tomei cá, prepara, Gassome, Pavinha, Pavinha Vem no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão E aí, voltando, Gassome, agora voltando, Gassome, Rui Prepara pra voltar, Gassome, na lista Prepara, vira, depois Volta aqui, vem presente o Grupo Sergulete Prepara pra vir, prepara, Gassome, na lista Prepara pra vir, arruma, Pacorica, passar Gosta, passar, vamos valendo, pra lá, pra lá Bora, vamos agora pra correr Correr agora Bora, vamos agora pra correr A gente foi passar E tu? Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Volta, Inalício, Gavão, voltando, Gavão, ele Gavão, Gabriel, prepara, Gassome, Damião, vira, depois Volta, 301, já prepara, Gassome, Damião Prepara, Pedro, Gassome, aí prepara, Pedro, Alberto Desce do cavalo pra curtir no paredão Volta, Inalício, Gavão, tô vivo Volta, equipe da folga, do Gassome, Damião, Nunes E depois Volta, OK, tudo certo Aperta o balão, salvar, Gavão, Gavão, Inalício, prepara pra vingar, Gassome, Damião Prepara, vira, depois Valorizou o boi, Gapato, engadeira, trabalha, vai, ele vai na cana do boi Aí, desce no controlo, Gavão, Inalício, Gavão, Inalício, Gavão, Gavão, Inalício, agora, Votando, Gavão, Damião Olha o boi Tem mais um boi pra completar nessa? Sou vindo do mato Eu venho da roça O meu pai foi vagueiro Minhas posições É, Votando, Gavão, Damião, Nunes, Gavão, Damião, Gavão, Gavão, 312 Já prepara, Gassome, Pedro, Alô, Pedro, Alberto Viro, pois Música 239, prepara mais um, bora Rochaque Tem mais de 3 rodas, ele dá sequência alta Mas chamo essa aí sim a barca novamente, vamos embora Música 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 Chegando o Gavolta, Pedro Alberto, Gavolta Gavolta 305, já prepara o Pedro Alberto Bora Pedro, cadê Pedro? Pedro Alberto, vamos lá Volta Pedro, Gavolta Gavolta que representa o Cid Tavani Já prepara, Pedro tem mais um pra voltar Também já prepara, Gassão Vigúnia Completar o rodas pra começar Mais um, completar e começar mais um, bora Música Música Eu só quero a você Eu só quero a você Música 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 Atenção, bigode, bigode, bigode Põe uma passadinha aqui, bigode Por favor Vai traz aí o número da tua senha aí, por favor Música É o outro bigode de Tavares Vai trazer o número da senha aí pra gente procurar aqui A senha, por favor Música Música É bigode É bigode É bigode Bigode jurou, bigode jurou Põe uma passadinha aqui, bigode Traz o número da senha aí, por favor Música 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 Dois boi pra ele Puxa oi Boi, boi Volta, Gavota, Inácio Inácio, Gavém, voltando, Gavote Não tá te chamando aqui, tributo Inácio Inácio, Inácio, que se apresenta Viva o seu lado, Gadeiro, trabalha, vai ele, vai na cana do boi Aí Inácio, ele descendo O cara controla, vai ele, vai, Viva o seu lado Gavém, voltando, volta, Pedro, vai descendo Tranca na mão, direito, o boi roupeu, foi embora Volta, Gavota, Pedro Alberto, Gavota, ele Já prepara, já prepara, vai começar Mais um rodinhas, aperta, vai começar Mais um do 327 até o 300 Até o 339 Prepara, mais um, já prepara Mãe Alcântara, vai começar o rodinhas, já volta, Pedro Volta, Pedro Alberto Gavota, Topal, já volta, 315 Prepara, Gavota, Sobe, Pedro, vira, pois Fica com ele A noite vem me ver de dia E toda vez que vem me procurar Já vai contando Quantos passos que essa pra voltar Porque cê sabe Quando chega lá O beijo e o abraço Ele vai te É, vai, Tone, Gavota, Pedro Alberto Gavota, Topal, prepara, Sobe, Pedro, vira, pois Só tem eles completando Pra começar mais um, já prepara Manda Alcântara, vira, pois Manda, vai pra vir Música 15 descendo, vai Pedro Alberto controla, vai na cana do voo, entra aqui na mão direita leva o voo e dá carga tem mais um pra completar, vem centro só por dentro logo aí pra completar bora na sequência aí, Caixão Carral bora colocar no lado do rodízio faz o rodízio conversar agora, Gavi Apecha chegando, Gavi manda Alcântara, quer ver agora Gavi Willer, Gavi prepara, Gavi sobe, Magalhã vire depois, faz o rodízio começando a partida agora, Gavi manda Alcântara Gavi prepara, Magalhã e Filho, Gavi prepara José Filho, Alô Vivo, prepara, Gavi sobe, doma pavinha eu tenho que perguntar quem é seu favorito porque assim você é o que você não estava aqui comigo é o nome de Major Esporte e o depoimento esportivo vem descendo vai descer no caderno, trabalha, Gavi manda Alcântara, leva o bui da carga e aí, chegando, Gavi Apecha Gavi Magalhã, Filho, Gavi Magalhã Gavi Magalhã, Gavi e Besson, Gavi prepara pra vir prepara, Gavi sobe, goza, Filho, vem depois encerrando essa sequência aí a outra vai voltar pras baixas todo mundo três boas, viu vem Magalhã e Filho que vem agora Gavi Apecha chegando Gavi prepara, Gavi José Filho, filho depois José Filho, Gavi prepara, Gavi prepara, Gavi prepara, Gavi prepara, Gavi Damião no final do rodízio, já prepara, Mói na oitenta e oito, no final do rodízio, também já prepara, Filipe Gostosa prepara, Everardo Gavi e Silvindo, prepara aí ah, só o Bairão Leite, também já prepara, Irão, pavinho a galera, Filho, que se apresenta, Gavi é só o seu lado aqui, me apresenta representa, Tavani, já prepara, Gavi José Filho, vira, Fus Aldo, Ruzão, vai cá, Pato, vai lá, Bois, Valendo vai lá, Emerson, arrumar, agora te passar vou lá, porção correta, Bois, Valendo vai descendo, a trezentos e vinte e oito Gavi, a pista, chegando, Gavi José Filho vai descendo, controla, desocupacela, tranca na mão direita, Bois, pesou, foi embora vem, José Filho, que vem agora, Gavi viva, chegando, Gavi aqui do parque, José Luiz de Medeiro, vem Carnaíba a trezentos e vinte e nove, Gavi prepara, trezentos e trinta, vira, Bois Lidomar, já prepara, vira, Bois também, já prepara, tripa do gado Gassom e Damião Nunes, prepara, Cristio Rei, alô, Cristio Rei, prepara, Gassom Lidomar também, já prepara, Gassom Manoel Cantra, Manoel Favinha já prepara, Magalhães, prepara, José Filho Alô, pega, deixa sair rodado Alô, Pedro Lula, cara Saldo de Zubaigapata, Bois, lá vivo, olha, viva Bois, pega contra, mão, vai, rompendo Gassom, prepara, Lidomar, vira, depois Alô, ele arrumou pra lá, vivo, Bois, Gavir Vem, chegando, Lidomar, Cadê Vila, trezentos e trinta Lidomar, Gano, vai, já perdeu a vez Vem, chegando, tripa do gado Vem, tripa do gado, vem, tripa do gado E vem, tripinha Vem, tripa do gado, o que vem agora Vem, tripinha, Gaviá, trezentos e trinta Alô, prepara, Gassom, Damião, Nunes, e depois Alô, Damião, prepara, Gassom Cresco, rei, pavim, Lidomar, prepara, Gassom Banda, Alcântara, prepara aí, Magalhães Volta, Gaviá, peixe, agora volta Vem, tripa do gado, Gaviá, prepara, Gassom Damião, prepara, vim, depois Vem, tripa do gado, Gaviá, tripinha Descendo, Gadesse, equipe do parque Francisco Alvo, Gaviá, equipe Representa, sinta o riacho do peixe Vamos olhar, pois, valendo Vem, Damião Nunes, que vem agora Gaviá, trezentos e trinta E dois, já prepara, Gassom Cresco, rei, vim, depois Cadê o Damião Nunes, vai lá, Damião Vamos lá, Damião, já prepara, Gassom Damião, uma vim, depois Também já prepara, manda, Alcântara Vem, foguinho Tão tanto furando aí, né, meu filho Vem, ô Vem, ô Autorizou, pegatado, Gadesse, trabalha Vai, Damião Nunes, descendo Gaviá, peixe, vem, Cristo rechegando Vai, Damião Vai na cana do boi Tranca da boca Leva o boi da carga Pode tirar essa trezentos e trinta e quatro Não tá, esse Cristo também não tá Já prepara o Lidomar também, não vem Magalhães, já vem Manoel que vem agora Manoel, tem mais um, Manoel Na sequência, vai Já vem a trezentos e trinta e sete Quem vem agora, já vem Manoel, Alcântara Vem, Willas Já prepara, Gassom Magalhães, filho Vem, depois Alô, Magalhães, prepara, José, filho Vem aqui, representa a chácara São Carlos Vem aqui, dá fogado Já prepara, Magalhães, vem, depois Trata as bocas Você vai deixar Pra esquecer a minha Me fala aí Quantos vão seu coração Falou pra você Que era só mais um Só por prazer O seu agulho Vai dar o que tudo certo A pedra, Gavinha, Ficha Agora chegando Gavinha, Manoel, Alcântara Gavinha, Willa Aqui, representa a chácara São Carlos Gavinha, para a Gassom Magalhães, vir, depois Querendo tá abraçado A boi lá, boi, valendo Gadesse, trabalha Vai ele Vai na cara do boi Descendo, Gadesse, trabalha Gavinha, Manoel, Alcântara Vai o Willa, Gadesse Aqui, dá fogado A boi lá, boi, valendo Gavinha, prepara Magalhães, filho, vir, depois Virou, Hitor Chegando, Gavinha, Pista Que vem agora Gavinha, Magalhães, filho Gavinha, Besson, chegando Por aqui, Manoel Por aqui, pra adiantar Vem o Rei dos Santos Chegando, Gavinha, Tavares Gavinha, prepara Gassom, José, filho Vira, depois José, filho Gavinha, prepara Vira, depois Também, Gavinha, prepara Gassom, olhando Móis, vaqueiro Prepara Filipe, Luchosa É, Veraldo, Pavin Gassom, é, Veraldo Prepara, Gassom Pedro Alberto Bora, na boi Filipe, Luchosa Gavinha, Mãe, Valendo Gabusca, pra correr Deca passar agora Mãe, posição correta Gadesca, trabalha Vai ele Aí, Magalhães, filho Descendo, Gadesca Aqui, Tavares Gavinha, chegando Gavinha, José, filho Gavinha, volta, viva 4338, descendo Tranca, na mão direita Vai pra baixo Gavinha, pesou Fim, bora Vem, chegando Gavinha, peixão Que vem agora Chegando Gavinha, José, filho Vem, José, filho Que vem agora Gavinha, prepara Móis, vaqueiro Vira, depois Alô, Móis, vaqueiro Gavinha, prepara Vira, depois Prepara cá Sobre, Filipe Luchosa Prepara, Everardo Vamos tocar pra frente Vamos tocar pra frente Vambora Agora vai o parceiro Filipe Diniz Filipe Diniz Mil rolas É a treza É a treza É a treza Agora a gente vai com uma vez Tira o seu tempo Sucesso de Israel É o presente momento Já vai correndo Duzentos e quinhentos Tchau Ai quantas horas Tá fria Pra correr Boa Amanhã Faz só Descuro A vida é diferente De viver Eu quero Crise de ciúmes Daquelas que até Perfume é regular Que minha mente Desarrume A por de Deus Só pega O meu coração Igual Eu quero Crise de ciúmes Daquelas que até Perfume é regular Que minha mente Desarrume A por de Deus Só pega O meu coração Igual Pra chupar O Jogo É O meu coração Daniel Fernigal Arrela Prações Alô Pó Cadê Lapiraca Pó 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 A questão De bigode O Jair Sai Assim O bigode Bateu É a 253 Viu Essa 299 Falta correr É outro bigode Portanto É só Inverter Aí 253 É a A É a É a A É A É É Correu 3 E essa 253 Ele bateu Todos Bui Tinha pegado De turno Um Voltou Todos Bui Alô Rubinho, VR Descindos, voto que a eslova mistura que eu gosto Para Marcos Júlio, eu sou para ver sua esporte net Arredondo o tomate, lá vai minha saudade E meus da nome, talvez se a vontade que te vi Só me diz, uma vez a minha cabeça Vai descer, o caderno, trabalha com o Zé Filho Descer, o caderno, descer, viva o seu lado Gaviapista agora voltando, vem Moe Vaqueiro, vem Moe chegando Vai descer, o tranca na mão, o canhoto, o Moe Pesou, foi embora 339, descer agora, ok? Agora é 88, o Moe Vaqueiro e Cicinho chegando Prepara o Filipe Brustosa, vem depois A do que é tudo certo, aperta, prepara para vir, prepara para vir, prepara para vir, sobe Vila Brustosa, vem depois Moe Vaqueiro e Cicinho, se apresenta Gaviim, aí no leite, já vem o seu lado, troca ele, tudo certo Aperta, controlou o Moe Gapate, cadê o cabalho, vai ele Vai descendo, prepara para vir, sobe Vila Brustosa, vem depois Vai descendo, vai Moe Vaqueiro, Gaviou 88, descendo, controla, tranca na mão direita Leva o boi da carga Olha o boi É, chegando o Gaviim Filipe Brustosa, prepara, sobe Everaldo, vem depois Atenção a Luiz, a Luiz veterinário, compare-se aqui do lado da minha cabine de locução Tô lá aguardando, querendo falar contigo, Jato Gaviim, a 182, quer ver agora, Gaviim Filipe Brustosa, prepara Everaldo, vem depois Everaldo e Jânio, Gapate, prepara, sobe pelo Beto para vir, prepara para o Moe Alcântara para voltar, prepara Já prepara mais um rodízio para começar do 341 até o 348 e a sequência do próximo Só você pra mim, só lá, não fala não pra mim, meu bem Se não dá um de me, meu bem, nessa força que eu vou contar Só você pra mim, só lá, não fala não pra mim, meu bem A Luiz não tá aqui não, viu Ô doido moteiro, o menino tá alegando que Luiz foi em Juru, a Luiz foi em Juru Parabatinho do Paredão Paredão do nosso irmão, você tá aí, papai Vai descendo o Gadeza, trabalha Gavail, vai na cana do Boi, Gadeza, ele Brustosa, equipe do Parque, outro do Pedro, vai na Gol da Cruz Vai 182, Gaceno controla, tranca na mão direita, vai pra faixa, leva o Boi da Carga Aí chegando o Gavail, bicho, o que vem agora, Gavé Everaldo É, Everaldo, o que vem agora, Gavé Everaldo chegando, vem Everaldo É, Everaldo, Gavengane, o Gá, prepara, Gá, sobe o Bairro Leite depois Já sobe tripa do Gado pra começar mais um rodízio Pessoal diz aí, pode esticar ele mais, viu que tem cinco senhas, só dois meninos aí Eles não tão aqui não, pode botar bem lá pro, até o centro, até o... Paredão do Tomate, Joguinha do Paredão Paredão do Gatapa, Paco Acarim Maurinho, gravações É, Everaldo, qual do... 274, ele foi trocado aí, Alexandre, foi Everaldo Everaldo e Jânio É, Everaldo, o que vem agora, Gavé A274, o Gá, prepara, Gá, sobe o Bairro Leite depois Tu vai na outra, aí não, manda se colocar no final do rodízio, vai Já prepara, Gá, sobe o Bairro Leite depois Também, cá, prepara pra voltar, todo mundo voltando, cá, prepara, Gá, sobe o Bairro Leite depois Bora, bora, arruma pra lá, boi lá, boi, valendo, Gabusca, aproveita agora, aí não, deixa eu passar agora Arruma pra correr, aproveita, boi, bom, boi lá Vai descendo, Gadeza, trabalha, Gavé, ele vai na cama do boi Vai, Everaldo, descendo, Gadeza e ganha, que vem presente Rush, parecido, já dessa 274 Vem Pedro, vem Pedro, Alberto chegando, vem Pedro Vai descendo, Everaldo, toca o parcela, tranca na mão, canhota, leva o boi da carga Olha o boi Agora vem do Pedro Alberto, depois Gá, vem Ayrão, pode ficar na sequência Já vem Pedro Alberto, o que vem agora, Gá, prepara, Gá, sobe a Ayrão, vem depois Ayrão pra voltar, Gá, prepara, todo mundo voltando pra sequência do segundo boi A do Ayrão, a 327, prepara 329, Gozelo hoje, prepara a tripa do gado Saia rodada Repertório novo Se olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá deixando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca aborreceu Ele tá te iludindo só pra te ter toda a rua Mas na verdade Aldo de Zuba, que é a paz, doblar a boi, valendo a busca pra correr Vai lá, solta, arruma agora, cá, prepara, Ayrão, o leite, vira e pôs Vem, que é passar a boi, valendo, Gá, sobe a Ayrão, e manda o leite, vira e pôs Já prepara, cá, sobe a Ayrão, e manda o leite, vira e pôs Gá, sobe a Ayrão, e manda o leite, vira e pôs Gá, sobe a Ayrão, trabalha, Gá, vai pelo aberto Gá, sobe a 325, descendo, tranca na mão, direita, vai pra faca Leva o boi da carga Chegando o Gá, ayrão, o leite, que vem agora, ayrão Ayrão, o que vem agora, ayrão, chegando Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque o seu coração, o seu som é meu Vai, perdi, ó Agora o jogo, a loucela, com ela Só de Ayrão, aí, qual não? É de Natal Se a saia rodada Bora ver, vai ser 285 Junho e Zezinha, Junho do Tigre, Zezinha, Junho Já tá no próximo, aqui, tá no próximo, vai começar agora Ele tá te mudando só pra te ter toda boa Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque o seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Roda, Gavião, a ficha, agora chegando o Gavião, ayrão, o leite, a vim, o leite Chegando o Gavião, a equipe, apresenta, a fechão da Barca Verde Vem, Santa Cruz, da Baixa Verde, Gavião, a equipe, Pernambucana Prepara cá, a sombra da Alcântara, vem depois Todo mundo pra voltar pra sequência do segundo Boi, já prepara, manda Alcântara, vem depois Já sobe com o Zé Filho Prepara, tripa do gado, já prepara, vambora Tá vivo ainda Olha o Boi Chegando o Gavião, manda Alcântara, vem agora Tchau, 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 tchau Música 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 Se apaixonou Seu culpa da sua boca Quando me beijou A gente fica junto Sem passar o que for Eu toque a vida É o que ele não vai dar nem um churrasco Quase nós hoje Vai não Ele não vai não Ó, é Ratados Neto Vai descendo com a 10 Trabalha com a Bahia Ele vai na cama do Boi Vai descendo a 327 Descendo com a Vinha Picha Agora voltando com a volta com o Zé Filho Vai descendo Tranca na mão direito Vai pra faixa O Boi pesou Foi embora Aí voltando com a volta A Picha agora Com a volta dele Volta com o Zé Filho Com a volta viva Com a volta 329 Prepara a cação Me tripa do Gado Vem depois Sua boca Quando me beijou Pra gente ficar junto Se eu faço o que for Eu toque a vida louca Pelo sinalzinho do amor O regresso que em mim Se apaixonou Foi culpa na sua boca Quando me beijou Pra gente ficar junto Se eu faço o que for Eu toque a vida louca Pelo sinalzinho do amor Isso aí Rádio Mara Rádio Cervantes A outra promoção Rádio Cervantes Felipe Ramblin Rádio Giz César Família O que chorou Rádio Cervantes Rádio Rádio Feliz Diniz Rádio Cervantes Rádio Cervantes Rádio Cervantes Rádio Cervantes Ó, vou lá, vou valendo Gaboçoca pra correr Arruma pra lá Deixa eu passar pra lá Gadesse, trabalho Vai ele Vai descendo Gadesse, trabalho Gadesse, trabalho Gadesse, trabalho Gadesse, trabalho Gadesse, filho Gadesse, viva Descendo aqui, me apresenta Pai José Luiz Medeiro Aí na calda Gapassa a volta Tranca na mão Criota, boi cai Aí voltando Gavonta, tripa do gado Volta, tripa do gado E tripinha Parque Francisco Alvo, Gavonta Sinto o riacho do peixe Já prepara Dá mil e ovoi 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 Vai vai aqui no pavinho Já prepara Gassou Vai ver Nós vamos tocar pra frente E na coça Bora Vamos arrochar Vamos embora Aumenta a corneta Regula o paredom Quando toca o paletar De todo mundo E esse aqui é o novo hit Todo mundo vai tocar Dá para jogar bem E tem para dar o celular Aumenta a corneta Regula o paredom Quando toca o paletar De todo mundo Vai no chão One, two, three, four Vai no chão Vai no chão Vai no chão Pode cair Cerveiro Bora, bora Tá de boi aí Tá de boi, bora Vamos para a corrida Que eu passar agora O boi valendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Trabalha Gavaili Vai na cana do boi Já prepara para vim Gassou Domingo Nunes E depois Vai tripa Domingo Nunes Vai tripa Descendo Traca na mão direita Leva o boi da carga Olha o boi Dois boi para ele Não importa Não vou nem lembrar Da gente Passado em tudo Eu sou estranho Para você Aí vai Domingo Nunes Domingo Nunes Domingo Nunes Domingo Nunes Vai na cana do boi Descendo Vai na cana do boi Descendo Vai na cana do boi Passa a volta Vem chegando Gavaili Manda Alcântara Vai pra faixa Tranca na mão Aqui ó Dois boi Para ele E Volta Gavaili Manda Alcântara Aqui Vem agora Gavaili Manda Alcântara Chegando was a trilha Mesmo Volta a chácara, só o calo, já volta a equipe de afogado, já prepara, Gassoube, morre pra vir, prepara, Everaldo, Everaldo pra voltar, Gassoube, José Luiz, José Filho, já prepara o triplo do Gato pra começar mais um rodinho, triplo, prepara, Gassoube, Dominhão, prepara aí, Gassoube, vambora. Vambora aí, cara, puxador, só pode bater quatro, senhor. E autorizou, Boi, Gapado, Gadeira, trabalha, Gavaneca, do bom, boi lá, boi, valendo, arruma pra corrente que eu passar agora, boi na posição correta, boi, valendo. Vai descer o Gadeira, vai de fora, vai descer o Gadeira, trabalha, vai na cara do boi, controla, troca na mão direita, leva o boi da carga. Sem aproveitamento, quem? Vambora aí, Gavaneca, volta, mais Gavaneca, volta, oitenta e oito, já prepara, Everaldo, vem depois, já prepara, Everaldo, Gassoube, José Filho, só tem três pra completar, pra começar mais um rodinho. Pega a autorização, Mané, por favor. Aô, Brasil! A que se faz, a que se paga, não tô jogando praga, é esse que mandou cuspindo o prato que comeu. A que se faz, a que se paga, se é pra jogar na cara, duvido que encontra alguém melhor que eu. Guarda o goi. O que agiu dessa maneira, você não tem noção, o mal que tá fazendo com o meu coração. Doi goi pra Ilo. Ok. E aí, voltando, Gavata Everaldo O que vem agora, Gavata Everaldo Gavata Jânio, já prepara Gassop, José Filho, vem depois Só tem dois pra completar Já prepara mais um rodízio pra conversar Prepara mais um Já prepara mais um rodízio pra conversar Já prepara que vai do 341 Do 341 até o 369 Podem cumprir o rodízio Aí tem muita senha que não tá Não, Flávio, não é o próximo Se quiser chamar tudo aí pode chamar Essa sequencial do que tá aí Tô pronto, patrão Arrocha, nóis Graça O que mais me surpreende Eu sou engravidão Mesmo o meu sentimento Tá no lixão Vai descendo, Gavata Trabalha, Gavata, Gavata Gavata, Gavata, Gavata Everaldo Descendo, Gavata, Gavata Vai na cauda Gavata, Gavata, Gavata Prepara pra vim Gassop, José Filho, vem depois Aí descendo, é Gavata Gavata, Gavata, Gavata Gavata, Gavata, Gavata Aí, voltando, Gavata Agora, voltando, Gavata Gavata, Gavata Gavata, Gavata Gavata, Gavata Pra tudo que comeu Aqui cê faz, aqui cê paga Se é pra jogar na cara Tudo vivo que encontra Alguém melhor que eu Ouvir de Alba Chega pra continuar Já prepara mais um rodízio pra começar Prepara a tripa do cadalo do amiel Prepara Gassobli do Mali de hoje Prepara Gassobli de hoje Prepara pra vir Gassobli de hoje Albué lá, boi valendo Busca agora pra corretar o passar Albué valendo Vai descer o cadete, trabalha com a Bahia Ele vai na cana do boi Albué velho, albué lá, boi valendo Albué viva, albué lá, José Luiz Luiz Zé Filho, albué lá, Luiz Zé Filho Vai completar, Zé, por dentro Rocha logo, rocha logo, completa Já tá por dentro, vai lá Tá quase destruindo a nossa relação Pois quando estamos juntos Você fica ausente Não tiro só segundo o celular da mão E por não ter ninguém pra conversar com mim Pegou, Luiz Zé, pegou? Me obriga a utilizar o meu Se livre desse vício Larga esse aparelho Escolha o de nós dois O WhatsApp, eu ir Eu digo assim Tão enchendo o de nós Lido ao mais no próximo Na sequência desse próximo Vai começar Você pode tirar, viu? Eu não acredito Já chega perguntando assim Já prepara, cá sobe, tripa do gato Vai começar a rodiza 341, prepara, tripa Cá sobe, Damionore Cá prepara, Gunho Tiga, Zé, Zé, Alô, Gunho Alô, Zé, Zé, prepara, cá sobe, é Alô, Biel Prepara, cá sobe, Pedro Henrique Também cá prepara, o Biel Novamente, já sobe, Gunho Cá prepara, Morão Alcântara Cá prepara, o Biel Vambora Adóquio, tudo certo Cá pera, Gavi Apicha, agora passando Para completar Gavão, Gozé, Gozé, filho Vai descendo, cadê Trabalha, Gavão, é Cano do bão Boi, lá, boi, valendo Begado, pô, para trás Boi, lá, boi, valendo Vitor, quando é no final Mais um rodízio Começando a partida Agora mais um rodízio Chega do Gavão Tripo, do gato Gavão, tripinha Prepara, cá sobe, Damionore Depois Alô, Damionore Já prepara, Damion Prepara, cá sobe, Gunho Diga, alô, Zezé Prepara, Gunho Já prepara, Biel Gassoube, Pedro Henrique Prepara, Biel Novamente, já sobe, Gunho Prepara, Morão Alcântara Gassoube, Biel Prepara, Morão Alcântara Novamente, prepara Gassouba, aí Prepara, vamos subindo Já prepara, Morão Alcântara Vambora Che, mano Só tem 100 Biel Próximo Vai começar Ali, Tobiné Vamos lá, vai, valendo Já prepara, Gavinha Prepara, Gavinha Depois Já prepara Gassoube, Damion Nunes Já prepara Vira Depois Alcântara Aperta Balançar Só vai Loco Toca Pra frente Ana Goela Alcântara 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 Prepara Alcântara 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 . 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 274 Everaldo 8 é lesão, pois o Regi vai permanecer Tchau Gavi está aqui, prepara Gavi depois Prepara Gavi depois Gavi, prepara Gavi depois E compartilou o Banca Pátio, Gavi, trabalha Vai ele Vai ruindo descendo, Gadesco Agui no Chama, vai Gavi, está descendo Vai ruindo, controla, trancando a boca E ótimo, e cai Chegando Gavi, a pista Gavi, Bia, vem Jane, chegando Gavi, princesa Isabel, vai para a Imba Delegação que representa a Imba, prepara Gavi Gavi, prepara Gavi depois Se alguém tiver aí Soro, alguma coisa pra vender aí Dois Monteiro tá procurando aqui Só você pode me salvar Eu nunca vi ninguém morrer de amor Mas desse jeito eu vou ser o primeiro Tô mais pra lá do que pra cá Só você pode me salvar Eu nunca vi ninguém morrer de amor Mas desse jeito eu vou ser o primeiro Vai descendo o Gadeza Trabalha que vai na cara do Boi Vai Bia, descendo, vai chefe Descendo o Gadeza, 348 Controla, tranca na mão direito O Boi, rompeu e foi embora É, chegando o Gavim Pelo jeito que vem agora Gavim Tripa, Gavim Equipe do Parque Francisco Álvaro Gavim Sítio, Sítio Riacho do Peixe Prepara Gassol, Bia, vem depois Alô, Bia, alô, Léozinho Prepara o Bia, Gavim depois Gassol, Bicone, Zezé Prepara, manda, canta, alô, Willa Ô, Né, de bora, deixa eu ligar Diz que quando for meio-dia, chega Tchau Altonizou o Boi, Gavim C� Bahn, Gadeza abalha, Gavahí Ele vai na cara do Boi Gavim, prepara, Gassol Bia, vem depois Aí descendo, controla Gavim, sounded Descendo, controla Troca na mão direita Segura o Boi Pesou, foi embora Voltando Aí chegando o Gavim Biau, quem vem Agora, Biau e Léozinho Vamos lá Vem Bia, chegando o Gavim Léozinho Chegando o Gavim 353, Gá, prepara, 356 Alô, Rui, não vem depois Jô, nega, tem mais um, pavinho, Rui, Zezé Prepara, Manoel, contra o Willing, Gá, só Manoel Prepara 600 e B.E., vai tirando aí Só deixa um, deixa ele B.E., Jaime, B.E. e Leozinho Essas outras tiram, quando ele pedir, coloca, pode ir sendo a sequência Gá, prepara, Gá, só vem, Rui, não vem depois Gá, vem B.E., vem B.E. chegando, Gá, vem Leozinho Equipo de Princesa, Isabel, Gá, vem Aparaíba Chegando, vem a 353, Gá, prepara, Gá, só B.E., prepara, Vídeo, pois E cada foto sua Que eu vejo É um copo que eu bebo É um copo que eu bebo E cada foto sua Que eu vejo É um copo que eu bebo E aí, voltando, Gá, vem a bicha, agora voltando, Gá, volta B.E., Gá, prepara, Gá, só B.E., prepara, Vídeo, pois Falta, Equipo de Princesa Que já vem chegando, Gá, vem B.E., Gá, vem Leozinho Vem a 353, Gá, prepara, Gá, só B.E., Saudizou o Boi, Gapata Vai levar ele, vai na cana do Boi Já prepara, Vídeo, já prepara, Gá, prepara Gá, só B.E., Rui, do Tegra, vem depois, Rui Vai descer, Gá, vai B.E., controla, tranca Na mão direita, vai pra faixa, o Boi pesou, foi embora Vem, Manoel, Alcântara aqui, vem agora Gá, vem Manoel, Gá, vem Willen, Gá, vem a 357 Essa 367, a 367 do Manoel, pode tirar também Que ele já tem um no rodilho, o Carlos já também Pode deixar outra de B.E. e Leozinho aí, tá vendo De quem? B.E. e Leozinho, pode deixar outra aí De Manoel e Willen? B.E., B.E., B.E. e Leozinho, pode deixar Foi Já prepara, Gá, só B.E. 369, já prepara, 3.9 Valor, B.E., Gá, vem depois Tá bem, já prepara, B.E. novamente, B.E. e Jaime, já prepara Eu viro um povarde, não é que seja dupla personalidade Eu fico ao poderado Faço tudo errado Desculpa, meu amor, vacilei de... Aroca, tudo certo, aperta, cá, prepara, cá, só B.E. Eu fico ao poderado Aboelha, 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 no caderno, trabalha Aboelha, arruma pra correr, pega o doce pra lá Bora, bora, arruma agora, arruma agora Deixa eu passar o esteiro, bolha a posição correta Agora, arruma pra lá, virou o doce Já vem B.E. e Leozinho, vem B.E. e Leozinho chegando Já prepara Já prepara, Gassom, mora, Alcântara, pra vir, Gassom Inalício também, já prepara, Inalício Prepara, Gassom, Leão, prepara Já prepara, Gassom, Leão, Leão, agora é o Rai Tá no final do rodízio, Leão, prepara aí Seja tu com personalidade Eu fico ao colteirado Faço tudo errado Desculpa, meu amor, vacilei de perdido Bem, B.E. que vem agora, já prepara, Gassom B.E. que vem, B.E. que vem agora, já prepara, Gassom Desculpa, meu amor Vai descendo, B.E. controla Vai na cama do boi Eu fico ao colteirado Já prepara, Pavi, Gassom Inalício, já prepara, Gabriel, Gassom Leão, cadê Leão, prepara, vamos lá Cadê Inalício, cadê ele, cadê ele, vamos lá Vai, Leão Vai, Leão, tira Leão, cadê Leão, Leão, vai Vamos lá, Leão Leão que vem agora, já prepara, Leão vem depois também Já prepara Colo, Leão A246 O Flavinho Manda pra eu Quem desce, é, e só desce da sequência alta Vai começar, chamar essa escenha que já foi chamada Isso Vai começar da baixa de novo, ok? Show Do número baixo, vai começar novamente E chamou agora, não vejo, só no rabo da garra Dá um pulinho nessa do Leão Aí, a 248, mais pra frente Tá, não fica as duas É o meu correio Que não cola a boca Mas esse vaque é uma dose Que eu não consigo engolir É me matar de saudade Já vem, Leão, que vem agora Gavi, Che, chegando Gavi, aqui, vai presente A Gassol, Boi, Vaqueiro Prepara, vem depois Já abre, vai só ferida Vai, vem, tudo certo A perna Que autorizou Boi, Gapá De cada 10 Trabalha, Gavai, na cana do Boi Vai, descendo Gadeza, trabalha Gavai, Leão Controla, Gavi, a picha Che, chegando Gavi, prepara Boi, Alô, Filipe, vem depois Alô, Mois, Vaqueiro Vem depois Vai, descendo Segura o Leão Já vem, Boi, Vaqueiro Que vem agora Gavi, Filipe, chegando Gavi, a 314 Prepara, Gassol, Leão Tem mais um, Leão Também, Gapé Prepara, Ayrô Ayrô, Leite Gapé Prepara, Bia, pra vir Já prepara O Rodiz Pra começar Daí sem abaixo Já foi chamada Prepara, Jonas Igo Também, Gapé Prepara Zé Viola Zé, prepara Já sobe Vagno Lido Já prepara Vagno Prepara Novamente Já prepara Essa é uma dose de Vaco Quem na Vila Já não viu essa dose Qual é essa que vem aí agora? A 314 Boi, Vaqueiro Me deu pra colocar No final do Rodiz Depois Leão E depois Ayrô Aí volta todo mundo Normal Alô, Paco Bora lá, bora lá Arruma agora, Ayrô Vamos lá Busca agora Busca pra correr Arruma pra cá Bora lá Arruma agora Bora lá Tá de bora Puxa a direita aí É um gato É Bora, bora Arruma agora Arruma agora Pode virar mais Deixa passar Deixa passar Pra lá Pra trás do Boi Vai descendo 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 Vai mais Vaqueiro Vai Filipe Descendo Controla Vai na cama Do Boi Tranca na mão Direita Lá é Viu Boi da carga Chegando Cabeleão Vem Leão Vem Leão Chegando Já prepara Ayrô Leite Depois Ayrô Pra vir Já prepara Só Bia Pra voltar Bia José José Filho Prepara O que não aguenta Arrebenta Coração Chama Ah, pra são E ser Verão Chega pra gottinha O que não aguenta Ayrô E E E aí A bolha, a bolha vai rompendo, a bolha da contramão, a bolha rompendo, a bolha não A contramão daquela velha multa, a bolha, a bolha valendo E aí voltando, chegando, chegando, a velha Erolete, já vem, manda o leite que vem agora, a velha 295, a 295, a prepara, bia, vira e pôs E aí, Leão, aqui desceu o caldo Aqui desceu agora, Leão 2, 2, 4, 8 Agora é a 295, a Erolete Só o amor que existia, por você que acabou Liga, o telefone deu um beijo Meu endereço não mudou Só o amor que existia, por você que acabou Tá descendo, que sumiu e pegou pra mão Vai, vai Oi, tudo bem, eu vou levando É, como vê, tô superando Coincidência, te encontrar por aqui essa hora Logo, você que nunca sai sozinha Sua aparência não esconde o que tá te faltando Tá faltando coragem Tá faltando eu de voltar na sua vida Então liga Liga o telefone que é o mesmo Meu endereço Autorizou o Boi Gapá do Cadeza Calma, né, Gapá da cana do Boi Gapá do Cadeza A Erolete, a Erolete O Gavinha fechou, agora voltando Gavinha volta, Bia, volta companheiro Vai descendo, controla Gavairão, troca na mão Criota, o Boi desceu, foi embora Volta, Gavinha, Bia, voltando Gavinha volta Ô, dá uma seguradinha aí, Bia Segura aí, Bia A vez do Bia Bia que vem agora Depois, José Filo Já prepara Gordo 314, Mói Foi com o Boi pra alternativa Foi rejulgado, permanece zero Repita aí, por favor 314 do Boi Foi pra alternativa Foi rejulgado, permanece zero Ok Aí, Valtão, Liga, volta Bia, volta, Bia, volta A equipe apresenta Nossa Senhora Aparecida Gassome, José Filo Vem depois José Filo, Gavinha depois Prepara, Gassome, Gugno Prepara, Gugno Ação, Mói, Alcântara Gá, prepara Bia, pra voltar Prepara, Bia, pra vir Vambora Falou aqui, tudo certo Apera, Gão, tudo certo Vai, Gapara, Gadeza Trabalha, vai ele Vai, Gadeza Gadeza, trabalha Vai na cana do bão Boi lá, Boi Aproveita pra lá Boiada é boa Arruma pra lá Retour Aí, chegando Gavi, a peixe Chega, vem, José Filo Gavinha, volta, Viva Gavinha, prepara Gassome, Gugno Prepara, Gugno Você pegou Retourna aí, quem é? Oi Qual o nosso DB? 206 Ok Aí, voltando Gavinha, volta Gousé Filo Prepara, Gassome, Gugno Prepara, Gugno Gassome, Mói, Alcântara Pra comunicar o Rodríguez Pra começar Vai começar a ser chamada Aí sim, abaixo Já foi chamada Chamou agora Não veio Nessa chamada Rápida Gata Diretamente Rápida Gata Ok, Flam? Show Se a partir desse momento Agora fica na voz E na companhia De Bandinha Show Diretamente do Itupar E tamo pra todo o Brasil E já? Já Olá, Bandinha Bom trabalho Bom dia, amigos Bom dia, senhores Bom dia, senhoras Muito bom Bom dia Flávio Vieira Muito bom Descanso Ferecido Bom dia Bom dia Bom dia Já sobe Já vai ficando atento Pra vir Edmilson Pastora Já vai subindo Também É Beto Henrique Lucas Já fica atento Preparo Jopinha Pra vir Vai subindo Victor Alencar Próximo Dias Vem Aberta Bom dia Sano José Filho Já recebe A casa do Bois Corre Na pose Do Bolo Vitor Junho Do Tigre Vem chegando Agora José Filho Que deve ser 329 Pra faixa Tranca Na Criota Boa Pesura Eu vou Do Cavalo Meu Cigalope Eu Chego Chego Já Chego Chego Cedo E tem Forró Pra não Dançar Bola Desse Gê Tem Que Manda Ver Meu Sanfonei E só Presta Sim Mulher Deva Isulada Tomando Tomando Uma Lapada E já Começou A melhor Peste A Boa Queira Comitiva Já Visou E hoje Vai ter Piseiro Para Vaquejar José Filho Chega No 329 Junho Do Tigre Já vem Logo Em seguida Fica Atento Manoel Canta Pra mim Prepara Vem Sobe Já vai Fica Atento Próximo Dias Já Fica Atento Próximo Dias Já vai Movimentando Alisson Vitor Fica Atento Jopinha Já vem Subindo Edmilson Pastore Já Prepara Everton Eriulton Eriulton Já fica Atento Henrique Lucas Já vai Subindo Jopinha Prevale Vem Vitor Alencar Helio Já fica Atento Prepara Raimundo Movimenta João Leão Fica Atento Viajar Sobe Junho Do Tigre Novamente Emanuel Alcântara Viajar Fica Atento Próximo Dias É de conta Conta Próximo Vai Mais Pra Dezoito Nas Baixas Oi É de Conta Conta Aí Próximo Cabo Aí Tem Seis Seguidos Na hora Que for Passando Eu vou Te falando Seis Seis Seguidos Aqui De Vagno José Filho Que vem Agora Que a Prepara Que o Do Tigre Vem Chegando Pelo Cato Pessoal Que está ali Por perto Do palco Que está Montado Pessoal Dos carros Que está Do lado Do palco Que está Montado Tira Os carros De lá Que o Rapaz Vai Colocar O Fechamento Lá José Filho Já Chegando Para Carro Que o Do Tigre Fica Atento Pelo 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 A quem Dizia Ter Um Coração Limbado Ponte A prova De amor O Paqueiro Desapegado Quem Diria Agora Sossego Pode vir Vem Pode vir Pra cá Manoel Alcântara Rapaz Isso aqui Já pode ser chamado De novo Nem Tira Nem Caixa Quem Tiver Tem que Correr Ok Foi chamado Nem Tira Nem Caixa Já foi chamado Uma vez Tem a chance De ser chamado De novo Nem Tira Nem Caixa Ok Chamou Não Vem Radagata Já foi chamado Uma vez Já tiveram A chance Agora Tem a chance De novo Nem Tira Nem Caixa Chamou Não Vem Radagata Por gentileza Não Repende Para Colocar Mais Não 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 Alcântara Vai Ficando Atento Preparo Para Vim Do Tigre Já Vai Movimentando Manoel Cântara Vem Na retaguarda Chacra São Carlos No espone Representa A cidade Afogada Vem Gazeira Vem Cântara Vem 357 Essa Abacado Do Boa E é chegando Agora Leozinho Já vem Na retaguarda No duplo Do espone Representa Princesa Isabel Para Ipana Chegando 369 Já fica Vem Segura Pesto Abistreira Próximo Rodias Já fica Atento Jonas Já sobe Jonas Igor Sobe Alisson Pinto Jorvin Prepara Plavim Jorvin Fica Atento Edmil Pastor Já faz Supino Deverilton Fica Atento Henrique Lucas Prepara Jorvin Rico Alencar Já vai Subindo Elio Fica Atento Prepara Raibundo Jorvin Já sobe Leão Fica Atento Biar Plavim Junho do Tigre Sabe Manoel Cântara E aquela vaca ali Vai sair não Ali ó Perta o carro branco lá Uma vaca com o pizinho Ali pô Tá falando aqui Vem a Rocha Chegando Vem a 369 Pierre Que vem Já vai Fica Atento Prepara Rio Do Tigre Fica Atento Manoel Cântara Pra Vinha Pega Pega Pou Pega Pega Vem Pega Vem Descure 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 Pode vir Põe Descure Pode vir Põe Chegando Põe 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 Nossa Senhora De aparecida No chupando Queixaba Põe Pernambucano Chegando E vem Agora O tigre Já sobe Vem Lá Que Seguido Junho Prepara Para Põe Manoel Cântara Olha, vem pra cá, já vem o bicho chegando Vem a 216 do Bia, prepara o Júnior do Tigre Já vai ficando atento, sobe o Emmanuel Alcântara Prepara, Flavim Bia Olha o picha, olha o picha Cadê o fiscal de picha? Cadê o fiscal? A senhora marcada, uma rede em nossa parada virada pro nada Só nós dois no sério, uma noite estrelada Vamos morar numa casa... Pode vir, Brancabinho, chegando o Bia, vem agora no Bia, só vem Fica atento, Júnior do Tigre, pra vir o Júnior, o Emmanuel Alcântara Prepara, vai ficando atento A movimenta, aperta, aperta, balanço, bonhada A gente tá corrida, Xiraca, tá aqui, vamos andar com ela 216 chegando, vem agora Boa vontade, Bia, Xiraca, vai Dá pra correr agora, Xiraca, vai na posição correta, favor, hein Vai descendo o navado, o bebê que desce agora lá Lá dentro pelo seu fio, acompanhando, representação do parque Nossa Senhora de Aparecida Ele é essa bacada do Boa, escoce na ponta do protetor Júnior do Tigre, pode vir chegando Júnior do Tigre, que chega e vem agora Lá dentro pelo seu fio, acompanhando, Jair de Solidão Já vem na retaguarda Vem, Júnior do Tigre chegando, o Emmanuel Alcântara Que vai ficando atento, sobe, resta três Correr pra mais um, Rodires Júnior já sobe na 18, 22 E aí, Guarisson na 30, 37, hein, Xupinha Fica atento, Bravinha de Nilson Pastora já vai subindo também Everilton já vai ficando atento Prepara Henrique e Lucas, Jupinha já sobe Vitor, Alencar já fica atento Prepara Hélio, Raimundo vem subindo João Vitor já vai ficando atento O movimento é o próximo dia Vitor, Alencar já vai ficando atento E no quintal a gente planta um prédio e amor E rega ele todo dia Por toda a vida só colher os juntos desse amor Vamos morar numa casinha no interior E no quintal a gente planta um prédio e amor E rega ele todo dia Maria vem pra cá, do Brasil Júnior do Tigre chegando no Bíblio Manoel, Alcântara fica atento, Manoel Passa agora que aí, deixa aí Deixa passar Júnior do Tigre, Val, Jair de solidão Júnior do Tigre já recebe a casa do Boi Nos manda e representa aqui Xaba vem, Manoel, Alcântara chegando Júnior do Tigre descendo pra faixa Júnior do Boi, ganha espaço, Júnior Júnior do Ito Pode ir sozinho Volta pra cá, Manoel, Alcântara chegando agora 357, o William já vem na retaguarda BRH sobe, Bia E aí Leozinho já vai subindo Fica atento, Júnior do Tigre pra vir Já vem subindo, já fica atento Aí a 18 de Jonas pra vir Igor logo em seguida Movimento, aperta aí mais um Rodilhas que vem chegando Livre dele e presa Dentro da caixinha do meu peito Amor quando é amor é raça É qualidade, há até nos defeitos É por isso O William que vem agora chegando pra cá Manoel Alcântara Manoel já vem chegando Vinha cá Vai, fica na tinta Prepara pra vir o Cavaleiro Filho do Tigre Na movimento, aperta, aperta Bolação, manhã Ele tá com ele Chega na cadraca Vamos andar com ela 357, chegando Ele autoriza Senha aberta Boi descendo Boi desce pra Manoel Alcântara Ele conduzida na mão direita Descendo pra faixa Chácara São Carlos De apresentação De afogada em caseira Vai ficar na mão direita Leva o Boi da carga Olha o Boi Pode vir chegando A 369 Vinha chegando agora A 369 Vindo do Tigre Logo em seguida Manoel Alcântara Fica a pia E chama na pressão O povo foi ele Ele tem perdeu Não valorizou E não lapidou A joia que tinha Foi inconsequente Só te mandou Só te mandou Só te mandou Vem agora Bia chegando Obrigado Boi da sua vez Representação Na cidade de Varecense Isabel É que paraibana Chegando Para o Boi da vez Ele montou No irmão Ele conduz A maridão Na direita Ladeada Pelo seu filho A companheira Leozinho Que vem na retaguarda Junho do Tigre Já sobe Logo em seguida Fica atento Manoel Alcântara Vem Bia chegando 369 Boi da vez 369 Bia chegando Agora Proboi da sua vez Vai movimentando Ele a autoreza Senha aberta Pega para correr Agora O Bia descendo Já vai Boi da presença 69 É o cavaleiro Bia que desce De posse O protetor de cauda Junho do Tigre Já vem chegando Junho Bia já vai Descendo para baixo Ele vai conduzindo Tracanar a mão direita O Boi pesou Para Bia Junho do Tigre Chegando E vem agora Junho do Tigre Já vem O Jair Descone Está chegando Descone 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 O fiscal Você vem botar O arreio O carro rola aqui O Manuel O Carlos é para vir Logo em seguida O Manuel O Jair já vai Ficando atento O Igor Prepara Alisson Pinto O Jopim Já sobe Edmilson Pastoral Já vai Ficando atento Everito Já vai Subindo Henrique Lucas Jopim Já fica atento Vitor Movimenta aí O próximo dia É por isso Que eu Não te deixo Não te troco Não te presto Porque você é o meu amor E não meu objeto Eu não te deixo Não te presto Porque você é o meu amor E não meu objeto Eu não te deixo Não te presto Porque você é o meu amor E não meu objeto Eu não te deixo Não te presto Bom prazer Esse aqui é o Raul Trabalhando Cavaleiro de Júnior Que chega lá Pelo cavaleiro Rei de solidão Do Xônia Que chama Equipe da Pena Do Venomuco Chegando agora Vem a 340 E já fica atento Manoel O Catra Sobe logo em seguida Manoel Manoel O Catra Vai subindo Logo em seguida Esta 2 se apresentar Para mais uma Rodias Esta 2 se apresentar Para mais uma Só atualizaçãozinha Até o presente momento Correram 238 cartões Já Tchau Pode vir Júnior do Tigre Chegando pra cá Júnior do Manoel O Catra Já vai Ficando na tua Até o presente momento Temos 23 profissionais Batido E 22 amador Tchau Tchau Obrigado O planista Trabalhando Cavaleiro Júnior do Tigre Ainda Solidão Já vem Na retaguarda Ele montando Ele manda Ficando Manoel Alcântara Manoel Alcântara A cerveja Está no campo Em você Do coração Na posição Júnior Está no cerrado Descendo Laval Descendo Descendo Ganhando espaço Pela contramão Laval Passando Ganhando espaço Vem para posição Correta Na contramão Dificultando Valendo Valendo Passando Passando Descendo Júnior vai cair De solidão O Boi Já vai ganhando espaço Laval Boi Passando Boi Zé Volta Para cá Manoel Alcântara Já vem Chegando Agora Manoel Pode Vem para cá Manoel Alcântara Chegando O Ventura Pegaram Sequência Do próximo Dia Pode Subir Para cá Mais um Já vem Agora Manoel Alcântara Chegando Fica Tendo Já Sobe Jonas Já pode Subir Logo Em seguida Igor Fica Atento É um Anderson Pinto Subindo Alô Jopim Apare Vem Seu Morre Pode Avisar Quem me Matou Foi Paixão Seu Essa Baixa Sane Chamada De novo Passa Corresteira Por trás Que o Boi Corte Direito Deixa Descer Bora Bora Pega Para correr Busca Em cima Busca Boi Cá Busca Boi Cá Deixa Passar O Boi Bora Bora Deixa Deixa Retorno Sequência Do Próximo Dias Bora Jonas Deixa Que Tem Mais C Tem Quatro Ainda Lá Estão querendo Correr Boi Não Estão querendo Correr Boi Para descer Sequência Do Próximo Bora Jonas Chega Chega Igor Prepara Para Igor Quer Botar Essa No final No final Adianta Essa No final No final É o mesmo Igor Aí Ou Não É Arrocha É Jonas Aí Tu também Tá Alisson Atua Outro Cavalo Quem vai Correr Agora Jonas 18 Jonas Eu pensei Que era Tule Milionário Bora Botar E Pega Para Correr Alisson Pedro Já Troca De Montaria Vai Espino Alisson Alisson Já Troca As Montaria Vem Alisson Arruma Um boné Por favor Alisson Tito Já Vai Ficando Atento Jopinha Já Vem Subindo Edmilson Pastora Já Vai Subindo Também Leverito Já Vai Ficando Atento Henrique Lucas Prepara Jopinha Vitor Alencar Já Vai Movimentando Prepara Raimundo Jopinha Vem Subindo João Vitor Fica Tento Leão Já Vai Movimentando Bia Já Fica Tento Prepara Jopinha Do Tigre Manuel Alcântara No final Para completar Já Subindo Manuel Alcântara Viaja Fica Atenção Agora é Alisson 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 130 130 de Alisson Jopinha 137 Edmilson 142 Everito 145 146 Henrique Lucas Jopinha 147 Vitor Lencar 155 155 Vai descer no Javadulo, vai descer Alisson Pinto, vai descer na centrieta Prepara pra cá, Jopinho Alisson Pinto, já desce, conduzindo na mão direita Leva o Bui da Carvalho Pode vir pra cá, mais Cato Chegando agora, Jopinho 137, Jopinho Jopinho pra vir, cadê Jopinho? Agora, aperta ai Então vem a dupla não, pode aparecer, pode subir pra cá Edmilson, Edmilson Bastura Edmilson Bastura que vem chegando A Verito, vai ficar na perna Chambu, não. Vem agora o rabo da gata direto, ok, Fábio? Isso, só quando o rabo da gata. Alisson Pastore já vai subindo, Alisson já fica atento, Erivel, Dombravin, já foi levado e sabia também. Henrique Lucas já vai ficando atento, prepara o Jopinha novamente, Vitor Alencar. Ele já vai subindo, Raimundo fica atento, já sobe o João Vila. Prepara o Bracal, Leão, Bia, já vai ficando atento. Passa pra correr agora, Esteiro, passa pra correr, vamos aí. Edmilson Pastore aqui, Dens, Júlio Pinto já vai na retaguarda, Parque São João, Lúcio Mane representa a cidade de Queixaba, 104 de 2, Everilton já vem subindo. Olha, foi, Everilton, que é só pra guarda, Maldesteira, por dentro, por jeito mesmo. Everilton subindo, Alisson, que vem na retaguarda, Parque São João. Pra vir seguida, prepara Henrique Lucas, pra vir Jopinha, já vai ficando atento, Vitor Alencar. Ele o movimento, Raimundo já vem chegando, Alô, João Vila, prepara Leão. E aí, já fica atento, sobe o Vila do Tigre. Ô, patroa, então chega já aí, viu? Ô, bateu aí pra ele. Aê, dá um alô ali, velho, rapaz de Paira 5, que tá pedindo um alô. É demais, é show o nome da fé. Como é que é, Flávio Silvio? Flávio Vieira? É um rapaz na CK aí, mandando um abraço pra você aí, aqui embaixo. Show de bola. É, Everilton, chegando agora, já vem a 145, já fica atento, Henrique Lucas, pra vir logo esse gireiro. Henrique já vai ficando atento, Alô, Jopinha, prepara, Flávio, Vitor Alencar. É, do Jamal, Fimenta, prepara, Raimundo, vai subindo, Jopinha. Então, já fica atento, Flávio, Jopinha, Bia, Jamal, Fimenta. Alô, Duda. Vamos ligeiro, vamos ali. Parece que tava enfadado hoje, parece que a de domingo enfadou ele. A pistinha lá era meio cumprida, não era? A pistinha de domingo era meio cumprida, não era que você enfadou? Era pra ser só uma noite, eu acertei uma vida boa. Tô treinado de princesa domingo, que era cumprida, não era? Everilton, chegando a 145, Luquinhas na retaguarda. Representação do Parque Sergão, que vem no espanhol, que representa, que chama, pode vir Henrique Lucas. Vitor Alencar já vai ficando atento, o Hélio já prepara, Blavinho já sobe, vem Raimundo, a Lujão viu? Movimenta, aperta, vem subindo aí a 145, do Boi da Vez. Logo em seguida, Henrique Lucas já fica atento, Henrique. Pega pra correr, Luquinhas. Pega pra correr, Luquinhas. Bora, bora, tá de boa, tá de boa. É ver, eu tô chegando lá dentro pelo cavaleiro, Luquinhas, lavando o boi na posição correta, pode vir Henrique Lucas. Vai em assento, e 45 descendo, sobe assento, e 46. O cavaleiro vai de posse, o protetor de caldas, vai conduzindo na morcanhorta pra faixa. Mais uma dupla que vem agora, Henrique Lucas, chegando no Boi da Sol, vem Henrique. Vem o cavaleiro Henrique Lucas, acho que vem a 146. O hino do Tigre já vem na retaguarda, ele nos manda e representa o Parque São João Batista. Já vai convidando pra de 26 a 29 do meio de março. Vaquejada lá, com mais de 70 mil reais na premiação. Vaquejada é essa que vem trazendo a etapa da Copa, doutor Joaquim Branco. Complo de Flores, que nos manda, se tu vim. É que o Pernambucana chegando agora, fica atento, Jopim. Jopim fica atento, Vitor Alencar, já vai subindo, Alô, Helio. Raimundo já movimenta, Raimundo pra vir, prepara o convívio, Alô, Leão, já fica atento. Vitor Alencar, já prepara o juiz do Tigre, já vem subindo, Manuel Cantra. Vitor Alencar, já fica atento, prepara aí. Bora, fica, bora, aperta aí, aperta aí. Ó, pô, aperta, aperta. Ai, aperta. Putuca. Amor de Vaqueiro Ah, oh, oi, meu coração é Dando Beiro. Ah, oh, oi, é assim mesmo, amor de Vaqueiro. Ah, não é assim, 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 não é assim. Desculpa, sabia do que eu vou falar, mas eu não posso ver Uma mulher bonita sem carro Eu não tô bem achando Você que não pulou Eu vou olhar Meu coração é bandolês É assim mesmo o amor de vaqueiro Meu coração é bandolês É assim mesmo o amor de vaqueiro Meu coração é bandolês É assim mesmo o amor de vaqueiro Já foi Já foi 255 Hélio já vem subindo Trabalha pra cá Raimundo vem subindo Convido Leão já fica atento Sem caverta Vouですcer no favor Já vai pra baixo Chavito Com Pop Na mão direita Põe Hélio chegando agora Pessa pra cá Hélio pra vir Não puida a sua vez Cadê Hélio Hélio pra subir Hélio não vem Não vai receives Adupa pode subir Raimundo Raimundo já vai ficando Atento para vir Tá bem Hélio 159 Já sobe Vem João Vitor João Vitor já sobe pra vir João Vitor Cadê João Vitor Fica atento o Leão Vai movimentando o Bia Já movimenta o Júnior do Tigre Cadê João Vitor Pra vir Já também não comparece Sobe pra cá Leão 251 de Leão Pra vir Fica atento o Leão Leão também não vem Não comparece A dupla pode vir Bia Oxa Bia pra cá Bia Pode vir subindo pra cá Bia Que vem a 358 Muita sua vez Júnior do Tigre Já vai ficando atento Bia que vem agora 358 358 de Bia Já vai ficando atento E o Rui do Tigre pode adiantar Que é o Chitão de Cavalo Quando o Tigre já vem Logo em seguida Já sobe o Manuel O Alcatra já sobe o Manuel 367 E o Rui do Tigre já pode subir 358 de Bia que vem Jaime já vai chegando Aguarda Segura na posição correta Autoreza Sangue aberta Vai descendo A dopla que nos manda a cidade Preciso Isabel Ele já recebe a calda do Boa Escorre na ponta do Procedor de Calda 358 Vai descendo Pode vir Manoel contra Ah um passe a frente Manoel Para vir Manoel Para voe E essa outra dele Do Rodolfo Para voe aí A 368 Aquele Diante o próximo Pode vir para cá Manoel Alcatra Chegando 367 Júnior do Tigre Já vem logo em seguida O Igor na 22 Já vai ficando atento Manoel Alcatra Já move Você só gosta de quem não se importa Número que vem Manoel Alcatra Já vem chegando para cá Não foi da sua vez Manoel Manoel Alcatra Já vem lá dentro Conduzindo na mão direita Vou dar seu equilíbrio Pode vir para cá Júnior do Tigre Forte abraço Para Gil de Zeca Olha aí Que chapa de rabir Está cá Que está conectado Através da TV do Anilson Só falei que vem Agora já vem Júnior do Tigre Chegando 356 de Júnior Aí viu Júnior do Tigre 356 Igor já volta Volta 22 Volta Sobe Igor na 22 Manoel Alcatra 357 Jonas na 18 Vem subindo Alisson Pito Fica atento Edmilson Pastora Um abraço aí para Negão Lúcio Vai em São Paulo Conectado aí Ao vivo Olha o importante Diz o imago Entra atrás de uma chave Mas Paulo empate Para tomar um banho Pensa no banho Que ronda no mar Dois meninos Bom de banho O que é que tem Felipe Lustosa É do grupo É logo tudo também Júnior do Tigre Que vem chegando Vem a 356 Prepara Igor Manoel Alcatra Júnior do Tigre Já fica atento Alisson Pinto 356 Pega Lagunha Pega Lagunha Para correr na Poço Alcoaeta Vamos descendo Olha o cavaleiro Júnior do Tigre Que dessa E para o Caí Desse solidão Tem a apresentação Do sítio que chave Do chave da Cá Ele conduzindo Na mal Ganhar Tigo Vem chegando Igor Dá um passo Você diga Quem vai é Jonas Aí Viu 22 Foi pedido Para adentrar Afinal do dia Esquecendo o cavalo Vem chegando Já vem pra cá Vem o Jonas Que vem Manoel Alcatra Na presa 157 Para completar Já certo Manoel Fica atento Para voltar Jonas Na 18 A 130 De Alisson Pinto Já volta Henrique Lucas Fica atento Viajar Vai movimentando E na altura Sem que aberta Boa Descendo É Jonas Que dessa Lavada 200 Carvalho 22 Descendo Ele conduzindo Na moto Direita Apresentação Do rancho Quadriscito Carvalho Descendo Pode subir Para cá Manoel Alcatra Só para completar Manoel Manoel Alcântra 357 Já pode vir Manoel Manoel Alcântra Que vem Subindo Agora 357 Manoel Carvalho Fica atento Jonas Para vir Preparar Alisson Pinto Edmilson Pastório Já vai ficando Atento Henrique Lucas Já vai Votor Vê Manoel Cântra Chegando Próximo Rui de 64 De Alisson Alisson Pinto Já tem Wagner Líder Na 90 151 Henrique Lucas Edmilson Pastório 152 169 Raimundo 172 Edmilson Pastório Antony Sobe 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 173 Luan 175 Fica atento Chiquinho 178 179 De Pastor 186 De Cabelo Bia 368 No final 210 De Bia Também já vai ficando Atena Tua Próximo Dias E todo mundo Tá sabendo Tudo que você Afronta Eu vivo Remorrendo Manoel Alcântra 357 Chegando agora Próximo Só lembrando Viu Dessa aí Centro Corre na Partida Agora é tudo Três Bois Aí sangra Por chamada É Três Bois Aí Por chamada Estão Voltando Lá vai Bois Dançando Agradeço Manoel Alcântra Para ouvir Retorno Para tudo Pode vir Jonas Jonas Que vem chegando Agora Alisson Piro Já prepara Edmilson Pastório Já sobe Henrique Lucas Já fica Atento Já viu O Bia Preparo Do Tigre Sobe Jonas Já vê O Jonas Subindo Pode subir Para cá Jonas O Jonas Já vem chegando Já vem Lá dentro Pelo seu Pé Acompanheiro Alisson Pinto Já deixa Outra mão No ponto Alisson Pesa Vem agora Cabel Jona Alisson Pinta Logo Segueira A mesma conversa de sempre Você some Não me atende Não responde E todo mundo Tá sabendo Tudo que você É pronto Eu fico Remoendo A soma Vem mais uma Mas pode Trazer A paz Gelada Aumento Sona E que a Bota É derramada Eu viro Outro Gope Gritar A paz Essa tá Gelada Igual Teu Coração Botei Mais uma Mas pode Nascer A mais Gelada Aumento Sona E que a Bota É derramada Eu viro Outro Corpo E grita Oh Pachão Essa tá Gelada Igual Teu Coração Sona Já vem Alisson Pinto Já vai Ficando Atento Pra Vara De Mil Pastor Henrique Luca Já vem Subindo Música Essa Jonas pra faixa Levou pro Jonas Pode vir pra cá Alisson Pinto Alisson Pinto Alisson Pinto pra vinha de mil Eu sou pastora logo em seguida Henrique Lucas, fica atento Toca de mal, Bariado Errado é bom Mas quando é gostoso É melhor ainda Sucesso no golazarro é assim Segura não, segura não Chega a mão pra cima Entre tapas e beijos Existe desejo Se tem briga porque tem amor Hoje a fogo sempre é calor Eu sou calmo mas ela é nervosa É tipo grafoia rosa Quando rola a intriga Sempre acaba mas joga termina A gente briga Se apara e volta a se amar de novo A gente não dá certo Dá um errado gostoso Alisson Pinto 130 já vem chegando É de mil Eu sou pastora Já prepara pra vinha Henrique Lucas Já movimenta Lovia fica atento Juízo do tigre Movimenta Manoel Gran Se apara e volta a se amar de novo A gente não dá certo Dá um errado gostoso A gente briga Se apara e volta a se amar de novo A gente não dá certo Dá um errado gostoso Marca o seu errado gostoso Mas é errado A gente sabe Mas é gostoso Então vale a pena Se apara e volta a se amar de novo Sabe também O ruim do tigre Movimenta Manoel Cantra O cara que perdeu Ele é um trouxa Agora essa menina Tá solta Tá bagunçando a porra toda Tá bebendo Descendo Sentando Ela tá demais Bebendo Descendo Sentando É de mil Eu sou pastora Chegando pra vinha Pra vinha Henrique Lucas Viaja vai movimentando Ele é autoreza Sem aberto Pega pra cor Novelho Pra pra de boi Virou a veja Já passa pra lá Já passa pra lá Vai vir descendo Aí é de mil Sou pastora Já vai de posse Ao protetor de caldas Ele conduzindo na montanhota Henrique Lucas Já vem chegando Henrique Ele vai pra baixo Tracando a canhota Põe dessa equilíbrio Olha o ruim Pode vir pra cá Mais um duplo Falta mais um Pra completar Ok Henrique Lucas Chegando 146 Juninho do Tigre Na retaguarda Parque Sanjão Batista Vai queirando lá Com a peça de 26 A 29 do mês de março Vai queirando É essa que vem Trazendo a etapa Da copa Doutor Jardim Branco São mais de 70 mil reais Na premiação Logo em seguida A viagem já prepara Pra vir a 358 Já vai ficando atento Juninho do Tigre Emanuel O cantor já sobe Senha de biscoito Aí pode tirar Viu Qual Biscuito Próximo dia Aí pode tirar Senha dele Ok Tá bagunçando A porra toda Tá bebendo Descendo Sentando Aliás Não vai Vou já dessa Henrique Lucas Que vai de volta O proprietor de Caldas Ele já vai conduzindo Por favor Virou Retorno pra ele Pode vir pra cá Biá chegando Deixa aí Pode vir pra cá Biá 358 Já vem chegando É Biá que vem A 358 Que vem agora Não vai dar Só vem lá Dentro Eu fui acompanhando Já vai chegando Prepara Juninho do Tigre Troca de montaria Juninho pra vir Logo em seguida Fica atento Emanuel O cantor Ela tá sentando E vem aí Ela tá sentando E vem aí Ah Ah Soncinha Ah Ah Soncinha Soncinha Soltendo E aprendiz E coisa melhor Perdendo Filho É mais uma É mais uma Eu tô com pressa Voltar de louca Tô decidido A penchar sua boca Pega fraco Pega fraco Passa na esteira Pega vai Descendo Jamal Jaime Pega 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 Nos manda Representa A cidade De princesa Isabel Equipe da Paraíba Ele vai de posse O protetor De Caldas Juninho do Tigre Já vai Ficando atento Pra vir o Juninho Lá vai Bia descendo E aí Bia Pronto Zé Pega Vem agora Chegando para cá No mundo A sua vez O Cavaleiro Juninho do Tigre Aperta Vem Juninho 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 do Tigre Já tá trocando De montaria Pra vir Manoel Cantra Já vai Ficando atento Já sobe Jonas Jonas Já sobe E a de mil Superstora Já fica atento Pode subir Também Henrique Lucas O O O O O O O O O Vai dormir Comigo Essas 100 Estão aqui Que foram A gente pode deixar Com dois boi Mesmo Pode parar E volta Com três Sim senhor A dia de mil Você faz dois boi Ok Para bisque Para bisque A gente Escarra aí Aproveita Que é dois boi Vai lá bisque Vai lá bisque Alguém Tá rogando aí Bisque É 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 Ele descendo agora, vai conduzindo, vai pra baixo Júnior, não leva o bui da carga Pode vir, faz dois buis aí Pode subir pra cá, mais um Vem agora, mais um duplo que vem Chegando pra cá no bui da sobeia, pode subir o Manuel Cantra Bora, quem quiser correr na Bonificação, aproveita e sopa, aproveita e sopa Parou, já volta com três buis Pode vir Manuel Cantra chegando agora, já vem a 357 Manuel Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar, seguida é bom Deixa eu dar o cheiro no cangote Manoel Cantra já vai descendo, Manuel Manuel já vai de posse, bloqueador de caldas Ele já vai voltar, vamos lá completar, vem chegando o Jonas Pode vir, Jonas, pode entrar, ele que passou da ponteira Venta, dá dupla, a outra já vem chegando Aí vira a faixa do Manuel Cantra Olha o bui O bui tá pegando o caldo com a parte inferior dos pés Dois buis pra ele Ok Pode vir pra cá Chegando o Henrique Lucas, já fica atento 146 de Henrique Lucas, logo em seguida Estas dois se apresentaram, mais um rodízio Flávio Vino Alisson, Pinto, Pablo, rodízio, fica atento Wagner, já vai subindo Henrique Lucas É movimento, Raimundo, Bravinho Raimundo, fica atento, Edmilson, pastor, já sobe Antony, fica atento Luan, para Bravinho, Chiquinho, fica atento, pastor Chiquinho já movimenta, Cabelo vem chegando Piá, já movimenta Piá, fica atento, vem o próximo dia E eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou o santo É, Braga, quando é chegando, pega pra Correiros Bora, Jonas, bora, Jonas Deixa eu descer lá, Jonas A Boi na contramão Boi já vai dificultando Ganhando espaço Pode vir pra cá, Henrique Lucas Boi dificulta pra Jonas Lá vai o Boi ganhando espaço Boi rompendo Boi querendo E virou, virou E eu tô pra ele Henrique Lucas E agora Tá aqui pra frente Pegou o rotante Seguindo sequência do próximo Ok, vai Vem, Henrique Lucas Chegando agora Jonas Já vai ficando atento Jonas Vai completar Jonas Vem, Henrique Lucas Chegando Jonas Já vem logo Seguindo Sentindo falta Há cinquenta vezes Que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando Da minha vida E eu te criticava Dizia que seu amor Sufocava Que nada Seja exagerada Era o que eu gostava E é exagerada Até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Sando ocupada O trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sim Henrique Lucas Que vem agora Já vem a zentuária E descei Já vai ficando atento Jonas Pra vila de Sigueira Vai movimentando Alisson Se a bola zará Melhor do que nunca Bora bola Só pra cá Já tem um no próximo Bola Só pra cá Bola lida Fica atento Fica atento Pra vim Bola lida Bola lida Já fica atento Bola Pra vim no próximo Bola que vem agora Henrique Lucas Chegando 146 Não muda Só vem Já fica atento Jonas Ô Flávio Pode passar com quantos Aí Pode vir pra cá Henrique Lucas Ele autoriza Sem cabelo Lá vai Descer na dupla Que representa Parque São João Batista Representação De Sintos Dunes Vem o Jonas Chegando Vai completar O Jonas Leva o Henrique Lucas E da carga Pode voltar pra cá Vem Jonas Chegando Tem um retorno Pra um Ok Já completa Nessa daqui Mesmo Que tem mais Cinha No próximo Ok Pode vir Jonas Chegando Jonas Que vem agora Jonas Já vem chegando A 18 Jonas Já vem lá De lado Pro Cavaleiro Alisson Pinto Preparo Henrique Lucas Já vai subindo Alisson Para o próximo Rodilhas Bota Na Esquilha Bota Na Esquilha Fica aí Arrocha Vem Jonas Chegando pra cá Vem a Núria Que nos manda Representa Rancho Padre Cês Delegação Do Naldo Da sua vez Prata da Casa Promover todo o evento Pega pra correr Trabalhando Em nome De Zé Freitinho Parque do Cristo Lema Em São Paulo Organização De Conterrâneo Sacolão Comprez Patrocinadores Oficiais Do evento Aproveitamento Henrique Lucas Já vem chegando Também agradecendo O apoio total Da Prefeitura Municipal De Quixaba Em nome Da Prefeitura Já deu Apoio cultural Também Da Casa De Ração São José Princesa Isabel Para o Em nome De Lucas Vizinho Aprocinadores Oficiais Do evento Henrique Lucas Dá um passe A frente Henrique Vai completar Nesse Logo Chega lá 146 Já vem chegando O tempo E Anderson E Anderson Troca As Botarias Salve Ali São Pinto Para ter Mais Um Dias Ali São Pinto Já Fica Atento Vá Nelíder Prepara Henrique Lucas Edmilson Pastore Já vai Subindo Raimundo Fica Atento Edmilson Pastore Já prepara Flavinha Antônio Já vem chegando Luan Já fica Atento Chiquinha Mas tu Já movimenta Prepara Flavinha Chiquinha No cabelo Fica Atento Cabelo Movimenta Bialubi Lá Movimenta Aperta Aperta Balança Boiada Eita Corrida Gira Catraca Vamos Andar Corala Todo mundo Vai sofrer Todo mundo Vai sofrer Vamos chorar Júlio Já sai Lbado Tos cúlios Tem uma botija Tem uma botija De capinha Aqui em cima Não vai Estar arrancando Oi Oi Repete Repertório Filipe Lustosa Tá dizendo Aqui Flavira Que a banda Remela Já tá se ajeitando Pra tocar Daqui a pouco Tem que pegar um churrasco Lá em princesa O churrasco Foi torrando Henrique Lucas Chegando Alisson Já vai ficando Atento Vem Henrique Lucas Já fica Atento Vem Henrique Pastora Raimundo Já fica Atento Raimundo Pode subir Henrique Pastora Movimenta Antônio Já fica Atento A primeira impressão É que fica Qualquer novidade Você me avisa Já sabe E Tá lá Tá lá Tá lá Tão gente de regazinha Adel Felizinho bebendo água aí Ó Henrique Lucas Chega de rir Dá pra fazer Pra mim Esqueci O que aconho Primeiro a pedir Dá pra fazer Pra mim Dá pra fazer Pra mim Se for Beijar Na boca Hoje Faz assim Dá pra fazer Pra mim Dá pra fazer Pra mim Esqueci Nunca fui O primeiro Dá pra fazer Pra mim Dá preferência Pra mim Isso é Valor Zarras Marja Os bloqueres A bancação do celular Sempre barato E sempre será Pode vir Pra Henrique Lucas 146 A missão Já vai ficando Atento Wagner Prepara Pra Henrique Lucas Já fica Atento Edmilson Pastora Raimundo Também Já sobe Sobe Edmilson Pastora Novamente Fica atento Antony Luan Já vem Subirando Fica atento Se for Beijar Na boca Hoje Faz assim Dá preferência Pra mim Dá preferência Pra mim Eu espace Du militacion Foi o primeiro A pedir Dá preferência Pra mim Dá preferência É o bravo E esse é o Nazaraz É apertando o olho É apertando o olho E a TN Galações É o parceiro da fronteira É Henrique Lucas que vem montando o Garanhão Soberto na bola É de patrimônio, é um ginérico O produtor da Polo Firme Que vem animada pela Resign Contou isso a meridão ao direito Representa o Parque Sanjão Batista A WDC do Dunes que desce agora Já vai convidando para a Copa Doutor Jaco de Branco É a etapa que acontece de 26 a 29 de março Com mais de 70 mil na premiação Pode vir para cá Alisson chegando agora Alisson, proibidação Alisson, Wagner, líder Já vai ficando atento Henrique Lucas já prepara Flavinha de Milson, pastora Já vai ficando atento Essa de Wagner no final O final do Rodizão, beleza Flavinha Alisson, já vem Henrique Lucas já fica atento Para vir a 151 Prepara, Edmilson, pastora Raimundo já vai subindo Edmilson, pastora Já sobe Antônio já fica atento Prepara e vem o Luan Chiquinho já vem subindo Chiquinho, prepara, pastora Atenção Dinho Atenção Dinho Trazer o outro animal Henrique aqui em cima De quem? 64 Era de Zé Viola Foi autorizado Com o Mirella aqui Vou dar para ele Ok, ele Procurando aqui Pergunta 64 O que vem agora Já vem o Arnos Todas que era Ele está no nome de Arnos Agora, viu Flavio O animal de Henrique Lucas Aqui em cima Outro animal Para Henrique Lucas Aqui em cima Com o Gerson Cuidador dos animais De Henrique Trazer o cavalo dele Para cá Bora, Guinho Traz o animal Para cá Alisson descendo Henrique Lucas Já vai subindo Henrique Enace para afastar Alisson Henrique Lucas Chegando para cá No boi da sua vez Cuidador dos animais De Henrique Traz o cavalo Para cá Com o Gerson Bora para ele correr Henrique Lucas Que vem a 151 Chegando Vem lá dentro Pelo cavalo De vindo Tigre É o parque São João Batista É de Bios O pastora Já sobe logo Segueira Raibundo Fica atento Henrique está aí No final da pista Com o animal De Henrique Lucas Traz o cavalo Para cá Com o Gerson Carralo para Henrique Lucas Aqui Rapaz de chapéu Aí Cuidador dos animais De Henrique Lucas Traz o cavalo Para cá Com o Gerson Final do rodízio aí De Bona 251 Especial aí Léo 251 E o resto Vindo aí Com o carro Já Tá viciando Outra boca Como fez com a minha Esse frio Na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda Não te conheceu Direito Mas o fim Dessa história É sempre o mesmo É sempre o mesmo O nome é essa senha 251 Dá o nome de quem é essa senha Leão Oi Leão Especial ela Tem essa senha aqui não Vai usar o mesmo beijo Que o seu dia Vai usar o mesmo beijo Aqui já tem três enganados Por ela Devendo esperando a rasteira Que você vai levar Tela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Que você vai levar Que você vai levar Que você vai levar Bora, gente, dá pra passar agora Agora, foi correr aí, na função, bora, pode pra correr Aneação do meu irmão, o Tavaleiro Henrique Passou pra bola do cara aqui E aí, vocês aí, pessoal Põe na posição, deixa correr, viu A gente quer prejudicar ninguém, não Edmilson, pastora, vem chegando Fica atento, prepara, placar Edmilson, pastora Antônio já vai ficando atento, fica atento Luan, Chiquinho já vem subindo Prepara, pastou, pra vir Edmilson, pastora, chegando, 152 Raimundo, fica atento, 169, 172 Edmilson, pastora, prepara, placar Antônio já vai ficando atento, 270 Luan, já vem subindo, Chiquinho, fica atento, pastou Chiquinho novamente, cabelo já, prepara Flavinho, bié, fica atento Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de paz Ah, Antônio, essa dupla sangue aberta O meu desenho Edmilson, pastora, que desce Júnior, pinta, retaguarda O meu dificultando pra dupla Parou, viu Detorno pra ele, pode vir pra cá Raimundo, tivendo Raimundo que vem agora, 169 Raimundo, cadê Raimundo? Raimundo não vem Edmilson, pastora, faça essa dele Pra o próximo desenho Eu tenho atenção dele aí, viu Ok? Raimundo não vem Pode vir, Antônio, Antônio Já pode subir Antônio já pode subir a 170 Antônio também não vem Cadê Luan? Pra vir Luan Luan chegando Vem Luan Chamado, não vem Não chama lá Ok, Jorge? A mãe Quis prender demais Sua filha E virou um controle Sem filha Pra que foi Maldatada, a menina E antes de manhã O alas iria Vai, rebola pro pai Vai, não via, vai Oh, menina Olha que vai Rebola pro pai Vai, não via, vai Pelo pai, olha cá Vai, meu filho Olha que vai Rebola pro pai Vai, não via, vai Já cedo Já cedo Vai, rebola pro pai Vai, não via, vai Já cedo Já cedo A pessoa sendo bisco É 173 no final Do rodízio aí, por favor 173 no final Do rodízio aí, por favor Luan chegando 175 Já vem agora Vem Luan Cuida a sua vez Chiquinho já vai Ficando atento Pra para Pastor, pra vinha Chiquinho novamente Cabelo já vem Subindo o cabelo E é, já movimenta B, fica atento A pessoa sendo bisco Ela tira a minha roupa Essa menina mexe Eu gosto de assim, velho O nome é safado e simpática Deixou o Alas com dois Tudo e quero mais Vai, rebola Se não for na fora No vale E descendo Eita, porra Vai E vai Rebola pro pai E descendo A mãe Quis prender demais Sua filha E virou controle Sem pilha Pra que foi Malbratar a menina E longe de maior Elas cria Vai, rebola Pro pai Vai, novinha Levido Maranguapê Marangu Vai, rebola Pro pai Vai, novinha Vai Cacendo O menino Mais certo Fortaleza E vai, novinha Vai Cacendo Cacendo Vai, rebola Pro pai Vai, novinha Vai Cacendo Em nome de Marangu Jorge O menino Sática Pocha Sobrazio Alpão Eu quero Cacendo Vai, Chiquinho Dos mãos Parcero Afel Gadeira Bora, Gadeira Adivinha Bracaluma Chegando Já vem No open Que vem Na repa Quarta Nossa senhora De aparecer Na representação Do que chama Chiquinho Já vai Ficando Na tenda Prepara O pastor Chiquinho Já vem Novamente Cabelo Fica atento O viés Já sobe Bibi Fica atento Prepara Flavinha Wagner Líder Wagner Movimenta Biscuio Já vem Subindo Fica atento Leão Henrique Lucas Pra faltar Já vai Ficando Atento Líder Vai Menina Começa A joga Manadinha Pra lá E pra cá E vai Menina Não dá Pra não Dançar Movimenta E joga Pro mar E hoje é que te mole, que te leva Senta, 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 senta Senta, senta, senta Ó, devendo lá, chega lá pra cá, Luar que vem Essa gente que deixa aqui aí, questão de animal Que eu tô aqui Eita, senta, senta Eita, menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer trar Vom bom no chão, vom bom pro ar Vom bom no chão, vom bom pro ar Vom bom no chão, vim, vem, vem, vem A retaguarda no escone, repreza, vim, vem Opa, aqui Nossa Senhora de Aparecida Pastor já prepara pra vinha Alô, cabelo já sobe, Bia, fica atento Vem o Bia, tá aqui na Lê de Gavai, subindo Vim, fica atento Vim, vai, menina, começa a jogar Volantinha pra lá e pra cá Vim, vai, menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que genoma Luan descendo a 175 Luan, Luan já desce, Gavai de posse do Plutu Ele vai conduzir Ele vai, menina, vai, menina, vai, menina, vai, menina, vai, menina, vai, menina, vai, puxar Bora, 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 na função Luan descendo a 175 Prepara, pastor, pra vir, pastor Aí Luan descendo a bola Pode vir pra cá, subindo, pastor, pra vir Não pode, é só ver, pastor, chegando agora Beto pra cá, pastor, pra vir, pastor, não vem Sobe, cabelo, cabelo Beto pra cá, cabelo, cabelo também não Tá, bora, Bia Arrocha, Bia, subi, Bia Vem, Bia, chegando agora Provo, da sua vez, ladeado pelo cavaleiro Jaime Vem a 368 Apresentação de Princesa Isabel na Paraíba Que vem agora, Bia, já fica atento Pra vir logo em seguida Bagna Lida, já pode subir, biscoito Já vem chegando o Leão, movimenta Prepara e vem, Henrique Lucas A movimenta, aperta, aperta, balança, boiada Rapaz, chegou o empresário Chegou o empresário Não estávamos nos planos te encontrar agora Meu foco era outro e você chegou Pra bagunçar meus planos de solteiro Eu tive que mudar o meu rodeio Vem, Bia, que vem agora Provo, da sua vez, vem o Bia, chegando Aperta, Bia, pra vir A 210 do Bia, prepara Wagner Lida, pra vir logo em seguida Wagner Bia, que vem agora, Bia A 210 do Bia, já vem o Pag Nossa Senhora, desaparecida A representação de Queixaba Chegando provo, da sua vez Pode vir, Bia, chegando agora Fica atento Wagner Lida, vem logo em seguida Wagner, prepara, biscoito Pra vir Mas subindo o Leão Henrique Lucas Já fica atento Gassão, voltando o Alex Já movimenta A perna, a perna, balança, boiada A gente está corrida Chegando a capaca A nossa vibe combinou Quando eu fiz, já era bom Oh, 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 oh Meu coração não aguentou Quando eu fiz, já era bom Oh, 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 oh A nossa vibe combinou Minha prenda Autorizado, blabou, da sua vez Vai vir, A 210 do Bia, vai da sua vez Já vai da sua vez O Florentor de Caldas Fica até a Cepalifinha, o Wagner Lida Vai me descendo, leva O boi da caixa minha Eu vou O Wagner Lida Chegando pra cá No mundo da sua vez Vem vindo do Tigre Farqueada Lida Serra Palhada Estou de Wagner 90 Isso Wagner Lida Chegando pra cá Wagner que vem agora 90 do Wagner Já vem chegando Biscuio já fica atento Prepara o Leão Apresentação do Parqueada Lida nos vende Representa Serra Palhada A equipe pernambucana Chegando agora Pro Bida Vem vindo do Brasil Onde vem Wagner Lida Chegando pra cá No Bida Sovê Biscuio já vai Ficando atento Leão Já vem subindo Henrique Lucas Já prepara Vem vindo do Brasil 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 Wagner Lida Na 90 Chegando o Wagner Wagner Lida Que vem agora Pro Bida Sovê Logo em seguida Já prepara Pra vir o Biscuio Biscuio já vai subindo Só Biscuio Só Biscuio 2773 Já vai subindo Wagner Lida Chegando agora Vai montando Carvalho João João Ele representa Pra queira Lida Do Bida Serra Talhada Já vai convidando Pra primeira etapa Da Copa Doutor Joaquim Branco Na cidade de Serra Talhada Aqui em Pernambucana Descendo Do Bida Ele representa A capital do Jajado Parou Virou Retorva pra ele Biscuio chegando Biscuio Biscuio que vem agora Biscuio já vem chegando Leão Já vai ficando atento Prepara Henrique Lucas Pra vir Já fica atento Alisson Já movimenta Aperta Aperta 173 Biscuio vem chegando Biscuio que vem agora Pro Bida Vez Bora Tá pronta Rocha Pra cá Biscuio já vem chegando Chiquio já vem na retaguarda Do Blicuio Jovem Representa Serra Talhada Equipe Pernambucana Chegando agora Pode ficar atento Leão Pra vir Leão Hein Biscuio chegando Biscuio vem agora Biscuio que vem pra cá No Bida Fica atento Leão Vai logo em seguida Leão Arrocha Expulsa o novilho Pra fora Então sai 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 O pau rola ali Pega na estrada Jovem praia A boca Aquele arrocha Sai lá Sai pra patir Então sai 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 Da meia Então sai Autoriza Aperta Biscuio Descendo Já vai lá dentro Ele recebe A cara do bojo Corre na conta Do pulo Vitor de Caldas Leão Já vem chegando Leão E vem pra cá Leão Chegando Valpiscuio Descendo Vai pra baixo Na mão direita Leva o do filho E tá cagando Mais um duplo Que chega agora Pro Bida Só vem Leão João Pedro Vem chegando Represento Tos Mário Silvestre Tavares Equipe da Paraíba Que vem chegando 251 No Bida A sua vez Henrique Lucas Já prepara Pra vir Movimentar Alisson Henrique Lucas Já fica atento Edmilson Pastora Pra vir Vai movimentando Aperta Aperta Balança Boiada Tá corrida Chega na catraca Vamos lá E aí Leão Chegando 251 Que vem Agora não muda A sua vez Prepara Henrique Lucas Pra vir Fica atento Alisson Henrique Lucas Já vem novamente Edmilson Pastora Fica atento Alto Alisson A dupla Zengabeta Boida Zena 251 Ele vai de posse O bolotidor de Caldas Conduzindo Na moto Leite Descendo Pra baixo Oito Precocidade Vai ganhando espaço Henrique Lucas Voltando 146 Henrique Já vem Completando Junho Na retaguarda Parque São João Batista Henrique Lucas Que vem Agora Fica atento Alisson Vem logo em seguida Henrique Prepara Bravinha De mesmo Pastora Vai movimentando Fica atento Bia Bravinha Lopes Já movimenta Vagna Lider Bisco Já movimenta Aperta Vem Henrique Lucas Que vem Montando Soberano A bola De patrimão Genérico Ele manda Pelagre Zayne Ele conduz Somer Na direita No esmã de Rapaz Vem São João Batista A vaqueada Acontece De 26 A 29 Do mês De março Com mais De 70 mil Na premiação Fazendo também A tapa Da Copa Doutor Joaquim Branco Alisson Já vai Ficando atento Sabe Vem logo em seguida Alas Henrique Lucas Chegando agora No pôr da sua vez Ele autoriza O sangue O sangue Aperta No ovelho Descendo Henrique Henrique Lucas Receba a casa Do bojo Corre na ponta Do bloco Vai 146 Descendo Pode vir Alisson Henrique Desce Para a faixa Tracando a mão Direita Boita Seca Ele brigar Olha o boi Dois boi Para ele Alisson Voltando Já volta E a 64 Alisson Alisson Já vai Voltando A 64 Alisson Sai pra cá Alisson Alisson Já vai Voltando Já volta Para o Investido Henrique Lucas Na 151 152 O Pastora Prepara Para voltar Bia Fica atento Alisson Já vem Chegando Lá Apresentação Do rádio Padreciso Que vem Agora Já vem A 64 Tivendo Henrique Lucas Já prepara Para vir Admir Pastora Fica atento Alisson Vai Movimentando É com esse solinho Que a novinha Não aguenta A novinha Senta Senta Ela Senta Senta Alisson Senta Senta Acenta A nossa Reça No comando A novinha Se prepara Para As novinhas Se acabam Com esse solinho Que a novinha Na grana É Ela Senta Senta Alisson Chegando Fica atento Para Henrique Lucas Edmilson Pastora Já vai Movimentando Ela Senta Senta Vai 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 Alisson Já vem Chegando Henrique Lucas Já fica Atento Para fora Edmilson Pastora Agora vem Viajar Vai Mão Vitor Autoriza A dupla Cenga Berta O cavaleiro Alisson Vai De força O profetor Pode Vim Para Henrique Lucas Henrique Chegando Para No Boa A sua vez Alisson Já vai Descendo Conduzindo Na Mão Direita Vem Subindo Para Henrique Lucas Henrique Lucas Chegando Agora Para Boa A sua Viva Henrique Aparece Protetor Aí Toro Henrique Dá Passa A frente Troca As Botarias Sobe Henrique 151 Já Henrique Chegando Vem Do Tigre Que Vem Na Retaguarda Edmilson Bastora Já vai Ficando Atento Já Movimenta Bias Bravinho Fica Atento Henrique Lucas Chegando Chegando 151 Chegando Chegando Vem Logo Em seguida Edmilson Edmilson Bastora Já vai Subindo Logo Em seguida Bias Preparo Vem Fica 151 Chegando Vem Agora 151 Que Vem Agora O Cavaleiro Henrique Lucas Vem Do Pigno Na Retaguarda Paquês Sérgio Batista Já vai Comitando 26 A 29 Do Maç Sérgio Com mais de 60 mil Na Premiação No 200 Nunes Que Vem Agora Pernambucano No Chimando Flores Edmilson Pastora Logo Em seguida Pega Para Correr Agora Junho Pega Para Correr Agora Junho Vamos Descendo O Cavaleiro Henrique Lucas 151 Cavaleiro Descendo Henrique Adécia Receba Caldo Do Boi Edmilson Pastora Já vem Subindo Conduzindo Na mão Deleito Ele Vai Para Baixa Leva O Boi Da Carga Henrique Olha Edmilson Pastora Que Vem Chegando Agora Plumbura A sua vez Vem Vento Que Vem Na Retaguarda Paqui São João Mujur Aqui Pernambucano O Bia 368 Logo Seguido Bibi Já Fica Atento Pernambucano Próximo Rudeus Já Vai Ficando Atento Próximo Dia Alisson Na Abajora Na 172 Chiquinho Na 178 Luan 188 185 De Chiquinho 178 Luan Antony Na 190 192 Biscuit Já Sobe Do 193 Bruno 205 Do Aloysio Hélio 208 209 Emanuel Alcântara Jalinho 216 218 Ivãozinha João Vaquilo 219 Emanuel Alcântara 387 Final O próximo Dia Edmilson Bastora Que Deu Já Vai Descendo Bia Vem Chegando Para Boa Da Vem Bia É Assim Lene Meu Seu Bastora Receba Cadu Do Boa Estorna Do Do Boa Boa Olha Boa Vem Chegando Agora Bia Ben Jaime Representação De Princesa Isabel Equipe Da Para Ivo Chegando Agora 368 Logo Em seguida Do Cidade Bia Bia Movimenta Bia Pra Vem Pode Vem Bia Chegando Agora 368 Bia Que Vem Ficando Atento Pra Vag Vem Biscuit Também Já Vai Movimentando Vem Nenê Que Eu Quero Sá Você E Mais Ninguém Eu Digo Se Você Diz Também Meu Coração Já Tá Dizendo Amém Dizendo Amém Vem Céu Vai Lanças Arras Mais Suba Minha Chegando 368 Vem Preparar Bia Vem 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 Chegando Biscuit Já Movimenta Autoriza 368 Que Desce Agora Vai Vem Chegando Para Bia Bia Descendo Para Faixa Conduzindo Na mão Direita Leva O Bu Da Carga Bia Olha Bia Que Vem Chegando Aí A 210 Bia No Bia Prepara Wagner Lida Pra Vem 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 Mais Jardim De Amor Pra Gente Cuidado Dizem Vem 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 Eu quero Só Você Mas Ninguém Eu ligo Se você Diz Também Não Quero Vem 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 já fica atento, o Sabe vem logo em seguida, movimenta, Leão, Bravinha, Henrique e Lucas já vai ficando atento, Edmilson Pastora também, já movimenta, vem a tá foda chegando, vem Wagner ali, não moeda a sua vez, Biscuita, já prepara, Bravinha, vem Wagner chegando, que vem lá dentro pelo cavaleiro, Júnior do Tigre, ele é a autoreza, sem cabeça, moeda sendo a representação do Paquera ali, ele é no chupo da Serra Talhada, vai conduzindo na mão direita, não deixa o boia aí, separe isso, moeda boiada, pode vir pra cá, Piscuita chegando, Piscuita que vem agora, 173, separa da boiada, separa da boiada, Piscuita não me da vez, Chiquinho que vem na retaguarda, 173 que já vem chegando agora, joga em seguida, Leão, já prepara, Flavinho Leão, vem subindo, fica atento, Henrique e Lucas, Edmilson Pastora, já vai subindo, Bia, fica atento, prepara, Wagner Liene, vem, neném, que eu quero só você e mais, ninguém, eu digo se você diz, também, meu coração já tá dizendo, vem, 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 neném, que eu quero só você e mais, no black vem agora, Biscuita, 173, já vem no bairro da sua vez, radiado pela sua fé, acompanhando, fica atento, Leão, Bravin, logo em seguida, Henrique e Lucas também, caba, subindo, movimento, Edmilson Pastora, Olha o boi, dois, dois, dois para ele, ok, vem Leão, chegando agora, já vem a 251, vem Leão, Henrique e Lucas, já fica atento, Bravinha, Edmilson Pastora, também sobe, o Bia, já vai ficando atento, o Bia, já movimenta, Wagner Liene, foi fácil, já sei como resolver, apresentação de Silvestre, que vem agora, já vem a 251, prepara Henrique e Lucas, para vir logo em seguida, no outro aí, Edmona, você inclua 300 aí, por favor, eu tô legal assim, 300, mas quem eu tô querendo mesmo, e cantar, fica difícil, até chato de evitar, sentir o fogo, meu, se misturar com você, vamos levar junto, essa briga lá pro quarto, coloca ela pra dormir, e puxar outro papo, e aí tem jeito, eu não tenho, porque vem agora, já vem Leão, chegando Leão, porque vem agora, prepara Henrique e Lucas, para vir logo em seguida, fica atento, o Alisson com o próximo rodízio, o movimento, o Fagner ali, o Edmilson, o pastora, já vai subindo o Chiquinho, Luan, fica atento, o Chiquinho novamente, prepara pra vir Antônio, Antônio, já vai ficando atento, o Biscuit, já sobe a Ludo, fica atento aí, mais um rodízio, que vem, vem aberto, muito acendo, pega pra correr o boi, agora Aras, pega pra correr o aras, apresentação de Silvestre, chegando a 251, já passa o boi, volta pra cá, mais um, já vem chegando pra cá, Henrique e Lucas, Henrique e Lucas, que vem a 151, Henrique e Júnior, do Tigre, já vem na retaguarda, Paquês, com a Batista, tem a apresentação do Ciclo Tunes, que vem agora, Edmilson, mais dona, logo em seguida, B.H., prepara pra lá subir, B.H., vai subindo também, o Wagner ali, ele fica atento, e o Leão, nove e meia, tá perto, tá perto, balança boiada, 151, chegando no Muita Vez, Henrique e Lucas, 151, chegando pra cá, no Muita Vez, convidando pra de 26 a 29 do mês de março, vaquejada lá, com mais de 70 mil reais, na primeira sal, fica atento, Edmilson, pastora, sobe logo em seguida, B.H., vai ficando atento, Wagner, D.Léu, já vai subindo, o meu sanchero, no meu parto, tá de brincadeira, já que esqueceu de tudo, o blanque vem, agora já vem a 151, chegando é o cavaleiro Henrique Lucas, o tigre já vem na reta, aguarda, prepara Edmilson, pastora, pra vim, fica atento, partner líder, já vai subindo a Lulião, desprezado por venda, já correram 250 cartões, sim senhor, Henrique Lucas, que vem a 151, já vem chegando, Edmilson, pastora, já fica atento, autoriza a dupla, sempre aberta, vai descendo, vai Henrique Lucas, que desce agora, já vai a 151, Henrique já vai descendo, receba a cadra do boi, prepara Edmilson, conduzida na mão direita, descendo pra faixa com a 151, representação do partido, saguão, bateixa nos manda, sítio do Nunes, vai pra faixa, o boi da carga, dois boi pra ele, Edmilson, pastora, 152, BH, sabe logo em seguida, flagda líder, já prepara pra vim, Leão, fica atento. Eu sabia que ia chegar a hora, que você fosse encontrar alguém, só não queria que isso fosse agora, só não queria que isso fosse agora, Edmilson, pastora, não cura a sua vez, logo em seguida, prepara Bia, pra vim, Bia, Bia, pra vim, logo em seguida, Wagner líder, fica atento, já sobre Leão, resta quatro duas, se apresentar pra mais um, que começa com Alisson, Wagner líder, logo em seguida, Edmilson, pastora, fica atento, Chiquinho vai movimentando, calto nessa dupla, sangue aberta, Edmilson descendo agora, essa é bacada do Bois, corre na ponta do duplo, editor, Bia, vem chegando, Bahia Edmilson descendo, bravaixa, conduzindo na mão, canhão, tá lá dentro do seu fio, companheiro, essa Edmilson joga, pode essa na mão, canhão, acima e desce que lembra, sobe mais uma dupla, já vem o Bia chegando, 368, Bia, vem agora, eu não, eu não, eu não, ficamente, por amor de ninguém, Bia chegando agora, legal, já vem a 368, o Wagner Leire, já vai ficando atento, Bia, vem logo em seguida, restando três duplas, se apresentar para mais um, rodinhas, resta três correr, restando três correr, para mais um, rodinhas, eu, Wagner Leire, da logo em seguida, Leão, fica tenham, pedido, agora acabou, sucesso, horas de bolo, passando a ser feliz, eu não, queria registrar aqui, a presença aqui, do seu Zé Burri, proprietário lá, do Parque São José, desde maio, terceira semana, tem raqueada lá, com mais de vinte mil, seja muito bem-vindo, seu Zé, faqueada do Petrônio, no Placo Veículo, terceiro final de semana, do Bê de Maio, mais de vinte mil reais, na premiação, nova estrutura, no Parque, a Boela toda selecionada, lá faz a diferença, em nome de Petrônio, Franco, Fia Burrigo, José Burrigo, faqueada do Parque São José, do Quixaba, terceiro final de semana, no Parque São José, contra a Macadá, Fia já vinha a 368, chegando agora, na venda de Wagner, ele já vem voltando, Leão, logo em seguida, chegando agora, no bolo de a sua vez, Wagner, logo em seguida, Wagner, Wagner, já tem cartão, logo em seguida, Lulião, Bia que vem a 368, dá um abraço aí, para o André Lindo, da Lucas Silva, passagens aéreas, vai afogado, quando é que está ao vivo, vai Bia descendo, conduzindo a 368, e posse o produtor, ele já vai descendo, para baixo, o Wagner, chegando agora, aqui para frente, pegou o retorno, sequência do próximo, vem Wagner, chegando agora, pro boi da roda, eu não vou chorar por alguém, que nunca mereceu, se der recaída, o problema é seu, eu me despedindo, agora acabou, Wagner, Lider, que vem, vindo, na retaguarda, Parqueira Lider, nos manda, representa-se, apalhada 90, vem chegando, Leão na 251, logo em seguida, já prepara o Leão, fica atento, para vir, Alisson, abrindo mais um, rodinhas na 74, 96, Wagner Lider, em mil, Zopasdoro, na 172, Chiquinho 178, já vem o Luan, prepara Chiquinho 185, 190, já sobe Antony, já prepara, 192, Biscuit, vão ficando atentos aí, mais um, Rodinhas, se o que vai, Autoriza, a dupla 100, aberta o Cavaleiro, Wagner Lider, ele recebe a cara do Bojo, corre na ponta do Polo de Toro, vai conduzindo, na mão direita, descendo a 90, parou, virou, retorno, pega a sequência do Bó, Rodinhas, Leão, vem Leão, chegando o Leão, que vem agora, já vem Leão, Apresentação de Silvestre, vai vir aqui, olha a luz de baixo, na frente dos Bojo, espero ela no salão, agora pensa aí, não caça o salão, vem agora Leão, já vem chegando, a cursa é 51, Leão, Leão, já vem chegando, prepara a Alisson, pra vir, vai que da Lida, ele já vai ficando atento, ele bem, eu sou pastor, já prepara, Chiquinho vem chegando, o Lão já movimenta, pra vir Chiquinho, fica atento, como é? Duas o que? Duas o que? Ah, segura aí, manda banhar, vai de bota. A gente vai vir aqui na câmara aqui, Paulo. Tá, seguradinho, lá do Bojão. A gente vai te pedir, não é vergonha não, aqui é parceria, isso aqui é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão, se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão, agora, pra sair no casal, não é vergonha não, não é vergonha, não é Uρό, não se vai vir aqui. O que é barulho? A gente não vai serksu, não, não é vergonha, não, é pera 간ência. Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Bora, bora Aqui não, aqui é casal raiz 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 Aqui é casal raiz Aqui não, 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 aqui é casal raiz 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 205, tem uma olhadinha nessa 218 aí, pra mim, beleza? A Luiz vem pra vir. Vanzinho, Vag. Isso. Vamos lá, corredor e põe. Vem pra cá, vem a Luiz, eu chegando, tá alegando que bateu essa senha, a senha aí foi corrida. 218, ele pode... A Luiz vem pra cá, Luiz, vem pra vir, bora Luiz. A Luiz, tá, Luiz, vem pra vir, a Luiz, não vem, não tá, dubla, cadê Hélio, pra vir, Hélio? Hélio, já pode subir o Hélio, já pode subir pra cá, o Hélio pra vir, cadê Hélio? Hélio também não comparece, Manoel, canta, vem, Manoel. Manoel, o canta é chegando agora, Manoel. Correndo na sequência aqui, se tiverem, vai correr, tá na sequência. Manoel, o canta é que vem, agora já vem, Manoel, o canta é chegando pra cá, 149, 216, já pode subir. Eu? Não, não, deixa eu olhar aqui, tá certo, tá certo. Olha nas batidas aí, pra ver qual que tá batida aí, por favor. Tem outra batida aqui, mas é outra, eu vou olhar agora. O Hélio é muito leite de paixão, ela acabou com o meu coração, eu tô querendo sim, mas ela só diz não, é muito sofrimento pra um sonho. O Hélio já vai dubla, lá vai, Manoel, que desce, lá vai, Manoel, descendo. Manoel, que desce de força, o protetor de causas, ele vai conduzir, na mão direita, vai pra baixo, chama, Manoel, o canta. Eu vou. A divãzinha tá batida, é 207. Pode vir pra cá, Jalim já vem chegando, já vem a 216, Jalim. Jalim já pode subir pra cá, deixa essa 218 do canta aí, por favor. Jalim já pode vir, subindo 216, que vem agora. Vem, Jalim chegando, 216. Jalim, João Vaqueiro, já fica atento pra vir, 219. Análise, Sonar, 300, já vem subindo, 387. Manoel, o canta, fica atento, Wagner Lider, no final, na 90. 90 de Wagner Lider, já vai subindo, já volta pra correr, 96. Jalim chegando, 216, que vem agora. João Vaqueiro, já fica atento, Análise, Sonar, vai subindo, prepara, Manoel, o canta. Movimenta, Wagner Lider, já vai ficando atento, prepara, Chiquinha. Na balança, aperta, aperta, movimenta, vamos embora. Próximo dia, seu Gabriel, pão de apresentação, já fica atento, Gabriel, já sobe, Alisson, já fica atento, Wagner Lider, prepara pra vir, Ademir, seu pastora. Luan, já vai subindo, prepara, Bruno. Aloysio, já fica atento, vem o cabelo, prepara, Jalim, fica atento, vem o Fanzinho, já movimenta, Cabelo, fica atento. Fanzinho, já movimenta, Análise, Sonar, vai ficando atento, o próximo dia. Jalim, que vem agora pra Boida, vem, pega a lasteira, deita, Bruno, deixa aí, já virou a vez, pega lá, última chance, encorregou, bora, 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 não deixa virar não, deixa virar não, deixa o Boi correr. Foi dançando, Jalim, parou, virou, retornou pra ele, vem João Vaqueiro chegando, João Vaqueiro que vem, a 219, o João Vaqueiro não vem, não tá, a dupla pode vir pra cá, Inalisson já vem subindo a 300, Inalisson que vem agora pra Boida, Vez. Inalisson já vem chegando, já vem o Gabriel, nos manda e representa, a folgada é a gaseira, Manoel, o Canto, ele já fica atento, prepara, Pacta Elite na 90, volta pra 96, 186 é Chiquinho. 26 a 29 do mês de março, vem a vaqueada do Parque São João Batista, mais de 70 mil reais da premiação, monhada toda, a maior brava onde ele vem, trazendo lá o show de forró, mega estrutura, show de entretenimento, forró do bom, atacando o vale, e nem o batalha, faz a festa por lá. O Brasileiro já vem agora, chegando pra cá, no Boito, a sua vez, é Annalisson chegando, vem Annalisson, Annalisson que vem agora, já vem o Gabriel, chegando na reta, a 300 chegando logo em seguida, vai agora, Manoel, o Bantra, vai pro Tovac, dá pra vir na 90, volta pra 96, 185, Chiquinho vem chegando, vem o Bruno, Manoel, o Bantra já vai subindo, já ali fica bem, bora, bora, por trás do Boito, deixa passar o Boito, vai descendo o Gavador, para Andanesa, e da Aslavão Gabriel, dá a cena, a trezeira, a doze, ele levanta, recebe a cara do Boito, corre na pano do Boito, Manoel, o Cantra já vem chegando pra cá, viu Manoel, o Inropena ganha de espaço, ó boa, Manoel, o Cantra chegando agora, mas isso não, porque eu tenho saudade de tudo, saudade de tudo, aí Manoel, o Cantra quer vir agora, já vem o Willian chegando, o Chaco, vai passar o Carlos, e a apresentação de Apocalipse, tem caseira, Wagner, logo em seguida, vai ficar, vai ficar, vai ficar, e aí Manoel, que vem chegando agora, 387, prepara Wagner, logo em seguida, já volta pra Corrião, 96, Chiquinho na 185, Moruno na 200, o Sóper, é Manoel, que vem chegando, próximo dia, eu fico atento, Gabriel, Gabriel, já movimenta, já sobe o Alisson, prepara pra vir, o Wagner líder, Edmilson Pastoro, Luan, já vai movimentando, entendeu, chamar essa 324, aí de meio, favor, 324, pode botar ela aí, Barraca de Moreira, passo isso, vou na Marulé, vou na Marulé, vou na Marulé, vou na Marulé, já faz maior tempão, eu tô com saudade, que senti, me sinto bom, isso é bom, a minha não passar, mas isso não, pega pra Corrião Boesteira, passa pra lá, bora, deixa passar agora, última chance de correr, é por trás que corre o gol, bora, pega pra Corrião, pega pra Corrião, e vem, bora, bora, passa o gol, passa pra não ser jogado, a próxima vez eu vou jogar aqui em cima mesmo, deixa descer agora, leva lá, vai Manoel, Manoel, o cantor dessa, no Gavano, dessa 387, só pra cá, mais Vaqueiro, vai Vaqueiro, já vem a 324, vamos lá, vai Vaqueiro, pode vir, vai Vaqueiro, vai pra baixo, já leva o Moura, vai subir pra cá, mais um que vem agora, já vem Moixigão, vai ficar, enquanto a lastima andar, você vai ficar, vai 324, Moura, vai da Vez, Wagner, ele já vai ficando atento, fica atento, Wagner já volta logo, em seguida, Chiquinho, cá prepara pra lá, vem movimento Bruno, Noel, o cantor também, já vai, chegando a pé, é aí Moixigão, vem agora, vai Vaqueiro, chegando pra Boira, sua vez na 324, no Gavano, representa Cien, premo dados, e apresentação de Frecisa e Isabel, que vem pra Boira Vez, Wagner, vem logo em seguida, Wagner já vem pra 90, volta pra 96, Chiquinho, fica atento, tá 185, é o Pertigão, hoje ninguém vai cumprir, mais uma que é nobre, se liga aí, fim de semana na quebrada, o suavilhão e eu não estou valendo nada, vai dessa não vai, Boi já desce, Baimão e Vaqueiro que desça, 324, ele vai de posse, o protetor, viu, Wagner, ele chegando agora, Baimão e Vaqueiro, descendo pra baixo, Boi ganhando espaço, Ropena foi embora, agora chegando a nova o Agnelide no boi da vez já volta pra correr a 96 Chiquinho fica atento o CD de 25, o Bruno já vai subindo o Bruno, Emmanuel, o Cantra fica atento, já vem Jalinha Gabriel, no próximo Odias, o Alisson fica atento o Agnelide, Edmilson Pastora sobe Luan, fica atento, o Bruno já vem chegando a Luísio fica atento, o Cabelo Bravinha, Jalinha já movimenta, a Lufazinha o Agnelide descendo, o Alassarra está botando pra fuder, quem desacreditava hoje quer cola pra ver o Agnelide descendo agora, gravar a 90 ele recebe o marcador do boi, prepara pra vir o Agnelide ele liga a volta pra correr a 96 vai descendo na 90 ele conduz na mão direita, leva o boi da carga, o Agnelide pro boi, bota por dentro pra correr a 96 e se na chama já nasce, vem, vem, vem e nós recebe bem, vem, vem vem, 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 vem vem, vem, vem gata, vem gata vem dá o pião no fim de semana na minha quebrada o som e o pião, não tô valendo nada e o bocadão já tá virando a madrugada essa noite ninguém vai no mim eita, eu faço o sério que é do meu aí, o Wagner Lê de volta no 96 já volta agora, o Chiquinha prepara pra volta logo em seguida na 185 o Bruno na 200 já fica atento já vemos no Alcântara 209, Alay fica na tenta o Jalim vem subindo na 216 logo em seguida Wagner Lê de volta na noventa e o bocadão já tá virando a madrugada e essa noite ninguém vai dormir fim de semana na quebrada e eu não tô valendo nada e o bocadão já tá virando a madrugada e essa noite ninguém vai dormir fim de semana na quebrada aí, o Wagner Lê de volta chegando agora 96, bravo aí da sua vez Chiquinha já vai ficando atento o Bruno, já pode subir o Bruno Wagner Lê de volta dá um passo à frente aqui o Bruno é logo o Sigueira bora, bora bora, bora vem, 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 vem vem, gata, vem, gata vem, dá um pião fim de semana na minha quebrada o Flamengo e eu não tô valendo nada vamos pra Vista Corrante, Silvia Solvá, que na Lê de volta chegando agora 96, bravo aí da sua vez Chiquinha logo em seguida na 185 fica até Tulum a prepara, Bruno pra vir é o parceiro Mago Anderson oh, como foi? o parceiro cara e o Chavis seu Alas da Raiz, hein? se essa aqui no futebol eu não sei mais o que é não, viu? Eu tô no repertório não Esse é o Alasarais O parceiro da Cappiatã É o Caís Esse é o Alasarais Magna Líder que vem 96 chegando agora Topo de serra, talhada que vem pra bude a sua vez Chiquinha já vai ficando atento E me mantenha perto de você Posso fazer A fulé no caminho Magna chegando, segura a flacuia, Magna, posição correta Para, pega o Júnior Para, Júnior Para, Júnior Pega, vai lá, boi, corte a direita Pega o boi, boi, corte a direita Para, ultimo Para, ultimo Agna, desce, ganhando espaço lá Boi, rompendo, boi, pegando a fila contra a mão Boi, ele fica cortando, pode vir, Chiquinha Vitor Pode subir a flacar, Chiquinha chegando, 185 Que vem no número da vez Luan, já pode subir, Luan, já pode ficar quieto Ai Aí, Adilson, você pode ver o rádio, Adilson Tem um negócio passado, um rapaz Procurar uma cena dele aí Pra gente que já correu Antes de amar, meu bem 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 Chiquinha, já vem 185 Já vem chegando, fica atento Luan, Bravinha, Bruno já vai movimentando Manuel, Canta, já vai ficando atento Pra para Jalinha, Bravinha, já fica atento Magna Líder Movimenta, Magna Nova, me abraça e não saia Açaí desse emprego de companhia Seu voz, arraia, mais, é pé do amor É pé do amor Meu parceiro, quero super com o amor E das razões, paixões fortes Eu sou a toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobanha Pra quando você fizer seus manos Mas quando for deixar alguém Alguém Testa esse beijo em fim Antes de amar, meu bem Chiquinha, chegando 185 Ou 188 É Luan, que vem logo em seguida Bruno já fica atento Bruno, Bravinha, Manuel Canta, já vai subindo pra Jalinha Bora, tá pronto, vambora 185 Que o Chiquinha chegando Lua, já vai ficando atento Sobe e rebrando É, hein Chiquinha, chegando Chiquinha Que vem agora Lua, já fica perto Bora, pega pra correr Bora, pega pra correr Bora, Bisque Pega pra correr agora Bora, por trás de boa Por trás de boa, hein Passa, passa pra correr Passa pra correr Pega por trás de novo Bora Deixa eu ver passar agora Bisque Pega por trás de boa 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 Deixa eu ver Boa, bora Vem pra cá Chiquinha, chegando Já prepara o Luan Pra vir Deixa eu ver Boa, tá pra cá Luan, vindo agora É, oi mano Eu 387 Manoel Cantra Boi de TV O boi dele é zero Luan, 188 Já vem chegando Fica atento Prepara o Bruno E Manoel Cantra Já fica atento Jalim Já vai subindo pra cá Vai na linha É, e Luan Chega no 188 Luan, vem agora Luan já vem Vem da sua vez Bruno já fica atento Manoel Cantra Já prepara Pra vir Jalim Já fica atento Vai, vem Vai, sobe Vai, olha Do caminho Essa aqui é pra ela Que na dança Representa Tira onda Se indivíduos Quando feita Não aguenta E não aguenta Não aguenta Vai jogando Boa, boa Na sequência Jogando Boa, boa Na sequência Jogando Boa, boa Na sequência Tira onda Se indivíduos Quando feita Não aguenta Vai, vai 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 E Luan Chega na hora Provo da sua vez Bruno já vai Fica atento Manoel Cantra Já prepara Pra vir Jalim Já vai Môr Meio 188 Luan No boi da sua vez Vem o Bruno Vem logo em seguida Bruno Autoriza a dupla Zenga aberta Boi da Zena Ele vai de perto Projetor Conduzindo na mão direita Descendo pra faixa Vai Luan Bruno vem chegando Luan Vai descendo Leva o boi da carga Luan Olha o boi Dois boi pra ele Ok Bruno que vem agora Vem a 200 Bruno chegando Prepara a 209 Manoel Cantra Vem logo em seguida Prepara Jalim pra vir Subindo Fica atento Wagner Líder Já volta pra correr Mais um Já sobe o Chiquinho Próximo Já vai ficando atento Prepara Gabriel No boi de apresentação Sobe Alisson Fica atento Wagner Líder Edilson Pastora Já sobe Luan Já vai ficando atento Prepara o Bruno O Flavinha O Flavinha O Flavinha O Flavinha O Flavinha Fica atento Cabelo Representa Minha inimiga O que adianta apagar... 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 Vagna Lider já vem agora, prepara o Chiquinho pra vir, Vagna Lider já vai ficando afeta. Segura Vagna, posição bando sem errado. Vamos se ligar, né? Saiu dois boi aí, uma pução. Vagna Lider já vem chegando pra cá, bota na posição, já vem a dobra do Jumar e representa a Vagna Lider, já vai convidando pra abertura da Copa do Dr. Guarque Branco da cidade de Serra Talhada no Parque. Foi correndo, vim, olha a pução. Foi descendo, já vai, dobro, desce, Vagna Lider, já receba a cara do Bois, foge na ponta do dobro, Vagna descendo, Chiquinho vem chegando. Foi descendo pra Vagna Lider. Onde essa dele é puto, Rodiz aí, viu? Ó, adivinha, Chiquinho chegando. Não, deixa eu terminar logo o Rodiz aí. Terminar que tem de novo, tem 100 de novo também. Chiquinho chegando, 185, vem agora ver o Chiquinho. Olha o movimento, olha como é que ela faz, ó. É que ela deixa a bunda lenta, vai, deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta, sobe pra bunda lenta, deixa a bunda lenta, vai, deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta, paretão do tomate. Toca aí, vai. Chiquinho que vem, 185 que vem agora, já prepara pra cá, Vagna Lider, já fica atento, Vagna Lider, que vem, vem logo em seguida. Chiquinho vem chegando, vem a 185. Chiquinho da casa, vem agora pra bunda a vez. Apresentação de Serra Talhada, aqui Pernambucana, chegando agora. Logo em seguida, o Vagna, já pode subir. A gente é Chiquinho, que é bom, a gente é Chiquinho. Pega a brava, corre o Chiquinho da garra. Para o Biscuinho, para o Biscuinho. O Inglaterra se pegando pela contramão, lá, vamos, hein? Parou, virou, retou. Pode subir pra cá, Vagna Lider, pra vir, Vagna. Vagna Lider já vem chegando pra cá, Vagna quer vem, vem do Buraçó, vem 90, vem chegando. Vagna Lider já vem chegando, prepara, Vagna vem logo em seguida, prepara o Chiquinho. Meu paredão, olha a novinha, descendo no chão, olha a novinha, na frente do meu paredão. Gosta esse. A Danielzinho trajando, papai. É, frango favorito, SL7 tecnologia, Martínez, olha que eu falei pra caramba, não ando mais a pé, ela não me queria, agora ela me quer. caminhonete, acende o Chiquinho, passa ela pro final do próximo aí, que achou no cavalo dele aqui, viu, Favinha? Pessoal, Favinha? Aonde? Vai na função aí, Vagna. Vai ter Lider que vem, que vem, chegando, vem o Júnior do Tigre, vai pra função, Vagna. Vagna Lider que vem, vem o Paquera, Lider que vem, nos vai representar a Serra Talhada, aqui perto do Cano, chegando agora. Vagna do Chachado, chegando pra outra vez. Ele autoriza sangue aberto, Boiasiano. Aí o Vagna Lider descendo, já vai lá dentro pelo cavalo, ele vem do Tigre, vai de posse, posse o protetor, vai na posição, correndo, Boias. Passa o Boias aqui pra TV, ok. Ó, TV pra cá, já vai voltando, vem a 96. 96 do Vagna, já vem voltando, pega a sequência do próximo dia. Vagna Lider já vem, já vem a 96 do Vagna chegando, Vagna Lider já vem, já fica atento, Gabriel Bravinho, já movimenta, Alisson, Vagna Lider já vai subindo, prepara de Milson, pastora, Lua já vai subindo, fica atento, Bruno. Aloísio já prepara, Cabelo já sobe, Jalinho já fica atento, já movimenta, sobe pra cá, Vanzinho, Vanzinho, fica atento, cabelo. Vagna Lider na 96, chegando agora. Alô, Yuri do Paredão, Alô, 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 Vagna Lider chegando pra cá, 96, que vem do Bula Sobeio, Paquete Lider, representação de Serra Atalhada, que vem agora, equipe Pernambucana, Gabriel logo em seguida, Gabriela para Alisson, já vai ficando atento, Vagna Lider, Edmilson, pastora, já vai ficando atento, agora pega pra correr, pega pra correr, pega pra correr. beijar e sentir algo explodir por dentro, oito de repente, a paixão e flecha. Alô, assim já vai ganhando a história, travar o boi, descendo o Vagna Lider, pode vir pra cá, Gabriel, abrindo rodilhas, vem Gabriel, reitor, bora Gabriel, final do próximo aí, bora, bora, Gabriel chegando agora, pode vir Gabriel, pa o boi de apresentação, peça pra cá, Gabriel, Gabriel, que vem do boi de apresentação, prepara Alisson, subindo, vem logo em seguida, Vagna Lider, prepara Edmilson, pastora, bravindo, acaba movimentando, Bruno, pega o Tavag, vai se ele vai essas lutas, vai cantar o carro, não era, não era, não era, não era, não era, não era, só do retorno, que vem agora, já fica atento, Alisson, vem logo em seguida, Edmilson, pajar, vem subindo, prepara, Luan Lider, Alluísa, o Gavai, ficando atento, prepara o cabelo pra vinha, e Alisson, já fica atento, Vazinho sobe, prepara pra cá, Cabelo Movimento, Vazinha Finaliza, já vai ficando atento Já vai subindo, tá bem Gabriel no bui de apresentação, autoresta dobro sem cabeça Vai Gabriel, Gabriel cadesse pra um bui de apresentação Já sobe pra cá, vem Alisson chegando Alisson já vem chegando Valeu pela apresentação, pode vir pra cá Alisson, Alisson, que vem, já vem o dia que tá chegando agora Perta pra cá, Alisson Alisson, já vem chegando, já prepara pra cá Alisson, pra vim Alisson, pra vim, não era pra eu te amar Alisson, pra vim, não é pra eu te amar Alisson, pra vim, não aparece, pode vir pra cá Edmilson, pastora, valeu Edmilson Edmilson, pastora, já vem chegando pra cá, no bui da sua vez Sobe Edmilson, Edmilson, pastora, já vai subindo, já sobe pra cá Vem Edmilson Edmilson, pastora, que vem, Júnior Pinto Já vem na retaguarda, 162, já vem chegando 192, é Luan, Bruno 211, Aluísa, já prepara pra vim O cabelo, fica atento, e Alisson, já vem chegando Alô, vãozinho, prepara, vãozinho Pra mim foi fácil, já sei como resolver Sempre que o caro jeito de te esquecer Até que eu tô me esquecendo Alisson, seu sangue aberto, Edmilson, pastora, descendo A 162, ele recebe a cauda do bui Ele escorre na ponta do flúteiro de cauda Vai descendo pra baixo, já pode vir, subindo, Luan Luan, já pode vir, subindo, vai Edmilson, pastora, descendo Leca na mão, vem, ó, tá bom, e desce, equilibra Aí, o bui Vem agora o Luan, chegando a 198, Luan Luan, já vem agora no mui da sua vez Vem, 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 parque Nossa Senhora de Aparecida Representação de Quixaba O Bruno, logo em seguida, já vem a 211, 213 Aluísio, fica atento Cabelo 222, 224, hein, Jalinha Luanzinho 225, já fica atento Cabelo 227 Finaliza, fica atento 233, 234, prepara Deveria, Tua Bravinha, já vai ficando atento Aland, afogado, já movimenta Isaia, espiando Aland, bateu as quatro, aí, Flavinha Aland, afogado, já A senha dele sai, ok Quando você está chamando aí, não vai voltar mais, não Seguência, Pai Terminou aí Nós chamamos aqui mais de dez vezes Sim, senhor, sim, senhor É só ser chamado agora Só ser chamado agora, hein, Pai A chata começa tudo Tá uma descansada no gato Pessoal do curral Luan, dezeno, 198 Lá vai, de uma pra baixa Leva o bui, Luan Zé Pode subir pra cá, já vem o Bruno Chegando, vem o Bruno O Bruno já prepara pra vir Vem por dentro aí, cheiro O animal de cheiro por dentro, tá, Bruno Bruno, que vem, 211 Representação de Galívia, Eletromóvel Representação de Queixaba Que vem agora, Luiz O Gabi, fica atento Prepara o cabelo E Alin, já vem subindo O Vanzinho, fica atento O cabelo, prepara E na lição, Bravinha Já vai subindo também Deveria, o Tom, já fica atento Isaia, espiando Banca do Zézinho Alô, Marcel Oh, meu ensalou o braço Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esquece Dá uma seguradinha aí Manda o boi agora não O rapaz Passa aqui com a ração aqui Rapaz, o Pipa aí Eu tô chamando lá Do Pipa lá Vou pegar água lá, por favor Rapaz, o Pipa Dá uma passadinha lá Que o rapaz do Camão Quer pegar água lá, por favor É, vem aí agora Bruno, do Cento e Onze Oi, meu papai Esse é o melhor repertório do Brasil É com os Dunas Meu parceiro Erasmo A TM7 Tecnologia O Daniel Zidão Já vi que você vai sair E a sequência eu já sei Partiu outra vez Depois de poucas e garrafas Chega em casa às seis No meio dessa bagunça toda Cê pra lá de louca Vai lembrar do trouxa Mais uma vez E esse final eu já sei Vem aí Eu disse recaída Bateu carência liga Eu entre e saio da minha vida Você vai saudar de vida Eu disse recaída Bateu carência liga Eu entre e saio da minha vida Você vai saudar de vida Na sua vida e na minha Eu entre e saio da minha vida O Bruno aqui vem pra cá 200 e o Bruno chegando Ô, olha, essa essência que não tem aqui Só em nome de Pac-Turzinho Mas essa essência tem que ir pra lá Pra colocar o nome de vaqueiro Como é, Eduardo? Essa essência que tem aqui Um motocinho em nome de Pac-Turzinho Mas essa essência tem o nome do vaqueiro Não, pode tirar Essa não vai correr não Já mandou tirar desde ontem Vai descendo Vai descendo Vai Bruno Desce 200 e o Bruno Já vai descendo Vai Bruno Prepara pra cá Luiz Eu já venho chegando Prepara o cabelo E ali também Fica atento Vai Bruno Descendo Bruno desce O Bruno desce O Bruno desce O Bruno desce O Bruno desce Agora chegando pra cá Vem a Luiz Eu já venho a 203 E a Luiz chegando Eu entre e saio da minha vida Você vai saudar de vida Eu disse recaída Pode vir pra cá Luiz Eu pra vim Cadê a Luiz Aperta pra cá Luiz Eu pra vim Não vem Não pode aparecer Pode vir cabelo Cabelo também não chega Cadê Jalinha Pra vim Jalinha Jalinha que vem agora Jalinha 224 Jalinha fica atento Fazer o Bravin Melhor que seguir A cabelo Fica atento Finaliza Eu também Já vai movimentando Cadê Jalinha Pra vim Aperta Jalinha Vai vir pra cá Jalinha 224 Bravinha Bora Mesmo animal desse Agora tá chegando Pra Jalinha aqui em cima Ok Bora Bora Não apagou a linha aqui em cima Não apagou a linha aqui em cima Bora Bruno Traga o carro pra cá Bruno Só o seu coração Que tá de pé O seu sorriso É de quem sou Bora Adianta Dentro tá não Quando chegar Ele raio de final Aí Cabo ralo Desfila Passa do carro Pode vir pra cá Fazinho Bora Fazinho Passa a frente Fazinho Arroja Vazinho Vazinho Chegando agora Vazinho 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 Chegando Vem a 225 Prepara pra cá Cabelo Finaliza o cavalo Ficando na teta Prepara ele Vazinho 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 Vem pra cá Vazinho Chegando Vazinho Vazinho Confesso que eu tô passando pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Não passa perto do estrago Fazer o que a vem chegando pra cá Já vem a 225 pra cá Cabelo vem logo seguida Finaliza o que a vai ficando a pena Alô, velho, paz Júlio do Paredão Sérgio Nascente Sérgio Nascente Tecnologia Tomara que não sei quanto com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrama E da sua boca escapa o meu nome Vem pra cá, Fazio, na 225, do meio da sua vez Biscuit já vem na retaguarda Representação da cidade de Serra Balhada Equipe Pé da Bucana Chegando pra o boi da sua vez O Jony representa o detrano de Serra Vem a 225, Cabelo já vem logo seguida Cabelo Ai, o Vanzinho descendo Fazio já desce, receba a casa do Bois Fazio na porta do boletetor Conduzindo na mão direita, descendo o Vanzinho Fazio já vai descendo, conduzindo pra faixa Tocando o dedo da mão direita Até a Sivãozinha Bois de Acer, quebra Pode vir pra cá, Cabelo subindo Bota a 200 Caixa a outra dele aí, seguida Pode ir pro dentro, se quiser Pode vir pra cá, Cabelo Cabelo não vem Pode subir pra cá, Vanzinho Ô, meu amigo Felipe Araújo Essa canção é tudo demais É sucesso Essa é a Jornalistica Olha, Ferraz Franco, favorito Vanzinho voltando 230 Vanzinho que vem agora pro Bui Na sua vez, já preparem na minha Sobravinha Quando você chegou Já tinha muita gente pular A, 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 o trabalhão pra alcançar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo Um tempo, um cheiro E pra chegar de vez e bagunça E não aperta o fogo, não Eu tenho mais gente no meu coração Ô, Fabinha Essas duas de retorno de... De Wagner Lille Pode tirar pro próximo aí Que é achando o carro dele aqui, viu E aí, Fabinha Tem outro rodízio ainda? Tem Ó, Adivinha Não pode sair aqui sem correr Pode ir tirando os que não vai E ir chamando quem tá aí Isso mesmo, isso é Ó, Adivinha pra cá Vanzinho chegando Vanzinho vem agora Nari, eu sou o rapaz Subindo Diz aí, espírito Fica atento Música Vanzinho chegando agora Vanzinho, já pode subir Vanzinho, já pode subir Vanzinho, aí o fanzinho Descendo Pode ir vir mais um Dúblia chegando agora E na Nilson que vem Gabriel na retaguarda 333 E na Nilson que vem E aí, Espírito Gafim Fica atento Sendo de bicho Que pode tirar Que tem uma lixiquinha No rodízio É o mesmo animal Vanzinho Pela puta aí, por favor Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração E tá subindo pra cabeça Qual o nosso aí, mano? Lá vai descendo E na Nilson que der 333 E na Nilson Já vai descendo Já vai 333 Pode vir pra cá, Isaías Isaías pinto Sabe 240 Isaías Parou, virou Para Isaías Isaías pinto Pra vir, Isaías Isaías pinto Pra vir, pra cá Vem, Isaías Dupla não tá Não, companheira Essa dupla Já pode subir pra cá Vem mais um Vem, Jalim Chega na vara 224 em Jalim Bora, Jalim Tá pronto a rocha Isso aqui é a música nova Do meu parceiro Talvez Lessa É sucesso É certeza Escuta aí Eu sei que as coisas Não andam tão bem Entre a gente Mas qual casal Que não se desentende Se você quer xingar Eu deixo Se quer pisar Meu coração É seu tapete vermelho Só não comete o erro De me deixar Levanta a mãozinha Vem comigo assim Vai, vai Se você me largar Visar o dono Mandeira Vem pra cá Jalim Chegando Jalim 224 Prepara pra cá Chiquinha Wagner Lida Já vai subindo Wagner fica atento Vai, vai O garçom Trabalhar Se você me largar 224 Já vem chegando Prepara pra cá Chiquinha Já vai ficando atento Vou tirar Vou tirar Vai um garçom Trabalhar Saudade Pé de fúmula De cá Pra cantar Comigo Pode vir pra cá Chiquinha Chegando Vem Chiquinha Eu sei que as coisas Não andam tão bem Entre a gente Mas qual Chiquinha O que vem agora 75 do Chiquinha Já vem chegando Pra fora Ademir Eu sou Vem logo em seguida Inarela Eu sou capaz Ficando a piada Bora Chiquinha Bora Chiquinha Dá um passo na frente Chiquinha Vem Se você me largar A visão Do mundo Vem Que vai Voltar Cachaça Ai o garçom Trabalha Ai 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 Se você me largar A visão Do mundo Vem Que vai Vem Chiquinha Até pra aqui Chiquinha Até pra aqui Chiquinha Bora Bora pra cá Chiquinha Chegando 185 Já fica atento Ademir Seu pastoral Pra vir Fernandes Já vai ficando atento Do mundo Que vai Voltar Cachaça Chiquinha Chegando 185 Ademir Seu pastoral Já vai Ficando atento Dali Eu sou cabra Para Vem Já vai Ficando Apinhada Vamos lá Vamos lá Até pra Chiquinha 185 Chegando Ademir Eu sou pastoral Já vai Ficando atento E na lista Já vai Vem Bora lá Minuto Pra dupla Mas o tempo Vai Vem Chega Chiquinha Arrocha Chiquinha Pra cá Chiquinha É o parceiro É um boneco Alguém A gente Bora É pra dançar Carradinho É pra se apaixonar Em nome de Uro Do paredão É isso aí É o melhor repertório Do Brasil E tal Explodiu Meu Deus Olha banda A gente tem um forró Lá Em São José dos Negros Com a banda Reimbrada de gato E o O cobrador Da portaria Lá vai ser tudo É Já tá confirmando Aqui já Pera 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 Embrancar Chiquinha Chegando Chiquinha Que vem agora Ele Que é a direita Leva pra lá Agora Deixa passar Deixa passar Por trás do boi Pra ele ser jogado Pega por trás do boi Pra ele correr Faça o boi agora Última chance de correr Última chance do boi correr Essa da Ine Agora Pode ser jogado o boi Vou deixar Vou deixar Não a gente desce não Deixa Deixa Separa da boiada Admilson vem agora Teres boi da boiada Teres boi da boiada Admilson já pode vir Preparo na Flancar E na Ine Só pra vir Já vai ficando atento Já ali Chiquinha Só logo em seguida Pode ficar atento Já vem o próximo dia Começando com o Wagner Bora ver aí Tão me chamando aí Meio mais cem Umas vinte vezes Vamos parar Parar De tarde nós começa Não tem Wagner aí Cinco cento de Wagner Já tava cansado Já tirou duas Aí jogou o Nau da Ine Na hora que ele mandar para Não é para Não é chamar aí Já chamando três vezes Um bocado de cem aí Pode chamar aí Quem não chamou ainda Quem tiver aí pra correr Vamos parar O pai vai ficar chamando A gente tá botando aqui Ele mesmo O Vasdoro já pode subir Na Ine O Gavai ficando atento Já vem pra cá Galinha já prepara Chiquinha Nossa por isso Biscuit já movimenta Pra B O Diz É ver o alto Já vai subindo Isaías Pinto Fica atento O Daniel já sobe De pé O Batista Raimundo Já tá ficando atento O Daniel Bora passa agora Passa agora O Cheiro Bora Boa Boa De canhota Leva pra cá Posição correta agora 162 Vai bem Vai Lançando O Gavai O Gavai O Gavai Alô Daniel Já Alô Daniel Já Prova Favorito Vem o Danilson Chegando A 333 Que vem agora Proboira Vai Olha Vem o Danilson Que vem A 333 Chegando Proboira Só O Gavai Fica atento Prepara Chiquinha Alô meu parceiro É o meu voz É o seu sucesso É o Vitinho Só restou Eu sentindo saudade Não tô curtindo essa vibe Vai bater a falta minha em você Só que cê nem sabe Finalista, chegando agora 333, lembre a sua vez Já prepara aqui a linha pra vir Fica até do Chiquinho Eu sorriso na sua foto É só marketing Não vem se ninguém Não vem me falar Já vai descendo Vai descendo pra baixo Já parou, virou mais um Jalinho chegando agora Jalinho aí minha joia Jalinho aí Chiquinho Jalinho 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 que vem Chiquinho Vai logo em seguida Só os rodinhos aí Cristo Rei tá aí Se quiser chamar já pode chamar Tá aí Jalinho aí que eu tô vendo aqui Não tô aqui não Tô em casa Jalinho vem pra cá Jalinho chegando Jalinho a 224 Como é que é? Cristo Rei O que você tem que ter Cristo Rei tá aí Jalinho pode chamar Acho 300 e 200 Ele aqui Nossa Já chamando nenhum aí Tô em casa O que você tem que ter Não vem se ninguém Não vem me falar Que tá tudo bem Não tá nada bem Jalinho já vem agora Jalinho a 224 Chegando Chiquinho Carvalho ficando atento Prepara e na linha Só pra vir Jalinho já vem Segunda posição Jalinho vai pra cá Jalinho chegando Jalinho vem o Bruno Representação do Galega Eletromóveis Representação de Queixaba Que vem agora Loguinho em seguida Chiquinho Carvalho Prepara pra vir Chiquinho Faz o molejo da boiada Aí faz o molejo da boiada Faz o molejo da boiada Pra não parar Faz o molejo pra não parar Você tentando me esquecer E morrendo no quase Economiza o sofrimento Vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que tá grato Então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer E morrendo no quase O moleque vem agora Jalinho chegando 224 Beijo a vozes Bora major Quando encostar É arrancar a taba Bora 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 Pega pra correr Vou em corte direita Pega pra correr Bora Pega pra correr Deixa aí Bora Passa 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 Bora Pega pra trás agora Mais virada Sai por trás daqui Deixa aí Vai Ineaçando o gravador Pro cavaleiro Jalinho Que desa Lá dentro Pra você Vem a copa dele Receba a cara do boi Chiquinho vem chegando Aí Jalinho descendo Pra vaga Leva o bui da carga Pode chegar pra cá Chiquinho vem agora Vem o Chiquinho Chiquinho já vem chegando Inalilson Já vai ficando atento Já fica atento Biscuio Pra abrir o próximo rodilho Já vai ficando atento Isso aí O Chiquinho Tu prepara Alô Daniel Movimento Didi Dian Batista Já fica atento Raimundo Sabe Daniel Já vai subindo aí O próximo rodilho O Chiquinho vem chegando Só não sei O Chiquinho vem chegando SL7 Tecnologia Eu falei SL7 Tecnologia É costura É É É É É É É É É Autoriza Doubla 100 Aberta Pega pra curva Vai lá Biscuio Passa agora Descendo a posição Deixa o boy passar Olha o boy Porro Ai Chiquinho Já vai Do papai de posse O protetor de calda Prepara pra cá Inalilson Aí o Chiquinho Na cara descendo Ele conduzindo Na mão direita Vai pra faixa Chiquinho Pode vir pra cá Inalilson Chegando Alô Passeira Iune 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 João Matheus Doubla que vem agora Já vem Nanilson Chegando Já vem a 332 Nanilson Que vem agora A prova Da sobe Já vai Ficando atento Já sobe Vem mais outro Pegou o retorno Agora a sequência Do próximo Pegou o retorno Aí a sequência Do próximo Odienso Vai João Matheus Alô Meus parceiros Diego e Vitor É sucesso Seja Jornal Danilson Que vem agora 333 Chegando pra cá No mundo Já fica atento Só que Já pode subir Logo em seguida Reverendo Já vai Ficando atento Isain Espinto Prepara Flavinho Alô Daniel O Flavinho Estou trabalhando Vem na mesa Chegando agora E o peito Tá doendo Tomara que seja Imparto Se por amor Eu tô ferrado Aí vai ser Pior estrago E o peito Tá doendo Tomara que seja Imparto Se por amor Eu tô ferrado Aí vai ser Pior estrago Alô Chegando agora Pra pôr da sobe Prepara o bisque Barreira Produções Alô Daniel Pertigão FN Gravações Alô 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 Santo Biscoe abrindo o rodízio Bota ela no final Que acham que é um modo que o Chiquinho tava correndo Ok Fabinho Santo Biscoe bota ela no final do rodízio aí Por favor Finalista Chegando Severento Já vai ficando atento Isain Espinto Prepara Flavinho Daniel Já sobe Ilidea Batista Já vem subindo Raimundo Fica atento Prepara Daniel Ilidea Batista Sobe Raimundo Fica atento Raimundo Já vai preparando Flavinho Ricardo Ligado Já sobe Cristo Rei Já fica atento Prepara pra vir Reverento No final do rodízio É só Ter Vagno Liga Ter Vagno Já vai subindo Se for que eu tô errado Aí vai ser Vião Estrago E o peito Tá doendo Tomará Esse Infarto Se for que eu tô Errado Aí vai ser Vião Estrago É só É só É só O melhor repertório Do Brasil Zinho na mão direita, o Boi rompendo, ganhando espaço, vem, Everil, eu tô chegando agora, Everil, eu tô chegando agora, pra agulha a sua vez. Vamos ler que vem agora, Everil, eu tô chegando a 234, pra agulha a sua vez, Isaías Pinto já pode subir, 250, Daniel, 254, o Sobe a 256, Didi, e tem a Matista, Raimundo, 261, 264, Daniel, já vai subindo. A movimenta, aperta, aperta, uma nossa boiada, uma chamada só pra cada um agora, ok, tá? Não vem, tchau e até mais tá. Seu defenda, Everil tá igual? 234. Everil, tu que vem no boi da sua vez, pega pra correr lá, esteiro, boi. Já vai ganhar espaço pela contramão, deixa retorno, pode vir pra cá, Isaías Pinto. Isaías Pinto já pode vir, Isaías, Isaías não vem, Isaías não tá, Isaías não vem, prepara o placar, Daniel. A 254, Daniel, já vem, Daniel. Também o placar, Daniel, Daniel, pra vir. Daniel, Daniel, também não tá aí, já pode subir o placar, Didi, Dei, Batista, Didi, já vem subindo, 256. Didi também não tá, Didi também não vem, só pra cá, Raimundo, 261, Raimundo. Raimundo também não vem, Daniel, também não tá, sobe o placar, Didi também não tá, Didi. Raimundo também não tá, Raimundo, sobe pra cá, Ricardo, cadê Ricardo, pra vir, Ricardo. Ricardo, pra vir, Ricardo, também não tá, sobe pra cá, Jean. Jean, pra vir, cadê Jean? É, tá pra cá, Jean, Jean também não vem, não tá, Jean, bigode, já pode vir, bigode. Basta pra cá, bigode é pra vim, bigode também não tá, velho, Cristo Rei, 301 de Cristo. Bora, pessoal, quem quer correr tem uma portadinha pra dar aqui no chão. Bora, bora, com a chamada só, não chama mais não, uma chamada só, não chama mais não. Bora, Cristo Rei. Cristo Rei que vem a 301 chegando. Cristo Rei já vem pra cá, no muirá só vem na 301. Reverito, 300, 243, já pode ficar teto pra vim, já vai ficar na teto, sobe a 313. Vai rodar enquanto eu vou bebendo, enquanto eu vou bebendo. Ai, na guitarrinha do papai, você era o Vitor Braga, Anderson Guerra. Só não passa, só não passa. Bora, Cristo, bora, Cristo, bora, Cristo. Bora, major, bora, major. Pera pra cá, Cristo. Cristo, faz um minuto pra ele pra marcar. Cristo já vem chegando pra cá, 301, prepara. Reverito, pra vim, logo em seguida. Reverito, logo em seguida. Cristo Rei já volta pra 313, prepara. Evernaldo, 372, Evernaldo, já sobe, vai. Demite na 90, volta pra 96. A rocha aperta, vamos lá. Autoriza, dupla, sangue aperta. Cristo Rei já vai descendo a 301, Rodrigo. Cristo Rei já vai descendo, já pode subir pra cá, vem mais uma. Reverito, já prepara pra vim, vai o Cristo Rei, descendo pra baixo. Baixa na mão direita, ele com dois, foi pesou pra ele e foi bom. Zé, esse menino com esse carro lá aí, ó. Responsável aí, velho, fica aí, ó. Pode evitar um acidente aí, ó. Reverito, Gabriel, pra vim, pra cá, 243. Vai agora, 2, 4, 3, 313. Cristo Rei, Gabriel, pra vim, já vai subindo, é, Vernaldo. Evernaldo, já vai, fica na pia. Amiguinhas, hoje o baile é de verdade. É, na minha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Quem tem pra hoje é fé. Tá, sai, não, atenti, sai, não. Só pra cá, bateu os boi de averalda, Irona. Tessa, sai, não. Pensa pra cá, Irona. Bateu os boi pra averalda aqui, pro gente mesmo. Reverito, chegando agora, 243, que vem. Pra Muita Sol, vem, já fica atento, Cristo Rei. Cristo já sabe pra vim, a 313 em Cristo. Reveraldo, 372, Cristo Rei, na 323. Vou dar 323 de Cristo, final do Rudiço. Fala, pode entrar pra nós, meu branco. Vinga pra cá,�, velho, tô chegando no 243, e lá, o Toreza, cinco aberto, Muita Zero. Olha, Cristo Rei, dá um passe à frente, Bandeck. Passar a frente, Cristo Rei Olha só no gravador para 243 Ele vai conduzido na morcanhota Vai bravar, que eu levo o burro da carga Pode subir para cá, Cristo Rei que vem agora Cristo Rei chegando agora para o burro da sol Vem lá, vem a 313 É verdade, em seguida, brava a Cristo Rei Novamente, biscoito, já vai subindo Deveraldo, qual o nome? Deveraldo é a 372, que era de Bia A César de Bia foi mudada para ele aí, viu Paulo? Que era Bia e agora é ele 313 chegando para cá, agora vem o Cristo Rei que vem Deveraldo é a 372 É para o biscoito, 192 biscoito Já vai subindo o Cristo Rei na 323 Wagner Lida para voltar, fica doido Elas perdem a gente, pá Elas perdem a gente, pá A novinha tá louquinha, tá pedindo pra aceitar Elas perdem a gente, pá A autorização sem aberto, vai descendo, já desce Cristo Cristo Rei já vai descendo de posse O corretor de caudas, vai Cristo Rei Cristo Rei já vai descendo, vai conduzindo Na mão direita pra faixa Exato Onde vem o braque? É veraldo chegando no 372 É veraldo que vem agora Biscoito já vai ficando atento Bora veraldo, passa a frente Separa o boi aí, não Separa o boi aí, ó Bui, machucou aí Foi uma câimbra Quebrou não, é câimbra Separa ele aí Eu deixo você louca de vontade Pra pintar comigo Estelho de Verão, dá uma passinha à frente aí Estelho de Verão, dá uma passinha à frente aí Estelho de Verão, dá uma passinha à frente Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Que você vai ter Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Dentro do carro Hoje vai ter putaria Agora tem mais que vem Senta, 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 senta Aí pessoal, corra ali, ó Alguém socorre o rapaz Que é o da moto ali, ó Alguém ali, ó Aqui, perto aqui, ó Atrás do gado aqui Urgenta, urgenta aí, ó Segura, manda o banheiro aí, velho Urgenta aí, urgenta aí, ó Pessoal ali socorre o rapaz Que é o da moto ali, ó Alguém de carro ali, com gente Liga aí pro SAMU, aí, bombeiro Sério Vem aí, vem aí É sério ali o negócio ali, viu Pode ligar aí pro SAMU, aí Pra ambulância, aí Qualquer coisa aí, ó Pode vir pra cá Pesquê que vem chegando Agora que vem o pesquê Pra muita vez Não mexa aí com ele não, viu Liga aí, põe uma ambulância É um negócio aí, ó Deixa ele levantar só Se quiser levantar aí Pode vir pra cá Pesquê chegando Pesquê vem agora Segura, Pesquê Segura Pesquê Você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Segura, manda o bolhão Pesquê Tô ocupada Aí, ó Tá chegando um monte de meca aí Correndo, é um monte Foi pra lá É tudo meca Foi pra ver aí, Paulinho Segura aí, segura aí, Pesquê Eu vou ir lá embaixo Manda a boia Aqui tá tudo em ó Quem é que vem aí? Qual o nome? Biscuit 192, Biscuit Vai lá, Biscuit Chegando agora Já vai 192 Prepara pra lá Cristo Rei Pra vinha Cristo Rei Já sobe Já sobe Também fica aqui Até a final Até a final Já sopa Cuiar 375 Quebrado Só pra cá Quebrado Pra cuiar 375 Pesquê Pesquê Vem agora Pesquê Já vem chegando 192 Já explodiu Pai Já explodiu O meu coração Tem gosto peculiar Gosta de quem não presta Segura aí Segura aí Manda o bolhão Segura Pesquê 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 Amor ruim Você não me atende Eu gosto Você me dá Por eu gosto Me faz gato Sapata E que eu gosto Quando você mente Eu gosto Quando me ilude Eu gosto Quando me bloqueia É aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Quem não sabe Canta a cabeça Você não vale uma balinha de caramelo Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Aprende aí vai Você não vale uma balinha Você não sabe Vai aprender a cor Vem comigo Vai É mais uma pai Você não vale uma balinha de caramelo Você não vale uma balinha de caramelo E o resultado é outro Agora coloca pra tocar no paredão Saiu dali Já cochilou a linha Mas pega uma beira Aí um chato Meu Deus do céu Cara, tá pronto É aí, biscochico no 192 Agora não muda a sombra Prepara Cristo Rei Já pode subir o viú Cristo Rei que sobe É venaldo Sobe Cristo Rei Na 334 No final Vá que a Líder Pra Vinha 90 Na movimenta A penta, a penta Balança a boiada A corrida Cheio na catra Que vamos andar com ela Manoel canta 397 Também no final Rocha aí Bora lá Tá segurando Nem praia Da de boa Aqui no final É você que eu quero Vamos ligar Vem agora o bisqueiro Chegando ao 192 De bisqueiro Muita vez Mas é você que eu quero É você que eu quero O melhor retratório do Brasil O Bruno favorito De ferrou De ferrar É ter em gravações András já hoje Júlio Cedense Que ela catur Pode deixar Vira o protetor Retorno Pode vir pra cá Cristo Rei Chegando no banco de hoje Cristo Rei Que vem agora Pode vir pra cá Cristo Rei 323 O Cristo já vem Chegando A prepara É verdade Logo em seguida Na 375 Cristo Rei 334 Já pode subir Emmanuel Canta fica a pé Cadê Manoel Canta Vai subindo Manoel Sobe Manoel Canta É Cristo Rei Que vem agora Você aparece Foi da boiada Cristo Rei Chegando agora Pro Buda Só vem Vem ao Cristo Representação do Cristiano Turismo Do Espírito Representa Quixaba A equipe Pertambucana Que vem agora 323 Fica atento Até verão Do Plavinha 375 Manoel Canta fica atento Cristo Rei Eu 372 Everaldo Boa TV Permanecendo Sim senhor Vem o Cristo Rei Chegando A banca Cristo Que vem A 323 Everaldo Já pode subir Pra correr Mais uma A volta do carro Vem chegando Aqui Olhando pra cima O Plavinha Que vem agora Cristo Rei Já vem chegando Everaldo Já fica atento Everaldo Já movimenta Manoel Canta Para Cristo Rei Novamente Vaga líder Pra voltar O Plavinha Que vem agora Não vou já sover Vem o Cristo Cristo Rei Já vem Everaldo 375 Everaldo Já pode subir Everaldo Já sobe Da 370 Segura aí Segura aí Está ocupada Manda o banhão Bora lá O Chá Quem é Biscoito Cristo Rei 323 E só a festa aceita Ruim comigo Pior sem mim Diz Fica solteiro Diz Que não dá pra voltar E foi você quem terminou E sou eu quem não 316 e 310 aí no rodízio Encaixa elas aí Essa que vem aí é qual? 323 Ok 316 e 310 A Rocha Bota pra dividir No meio das outras aí Pra não correr por dentro A Rocha que só tem essa Ok As outras que tem lá Todas já foram chamadas Cristo Rei Chegando agora 323 Prepara Everaldo Já vai subindo Wagner Já fica atento Wagner 306 Quando é uma voca 397 Já o turista A luba Pega pra correr Na função A roca A roca Descendo pra azul Bavira Cristo Rei Que dá 323 Pode vir pra cá Everaldo Chegando Vem a 375 De Everaldo Vai em Cristo Rei Pra baixo E o bicho Pesou pra Cristo Everaldo 375 Já pode vir Everaldo Chegando agora Na 375 Do bicho da sua vez Fica atento Wagner 306 Já sobe Emanuel Alcântara 397 Wagner Na 310 Cristo Rei Na 334 Fica atento Aperta e vem Com o bicho Minha minha Maria Medosa É o melhor Aquele cara Do Brasil Já te falei No começo Eu entendi 326 336 A gente Se é ser humano Se é ser humano Se é ser humano Se é ser humano E a terra É Wagner Bolinha Acho que não é você Não Valeu Pode vir Pra cá Chegando o Wagner Vem Wagner 316 Vem Wagner Bolinha Wagner Bolinha Bravinha do Planalco Aparece Cadê Manoel Cata pra vir Manoel Wagner Bolinha Tá aí Tá bom Tá bom Tá bom Que eu aceitei Por um instante O som Na outra passada aqui Depois Wagner 316 Que vem Wagner Vem Bolinha Logo em seguida Já prepara Essa panela Alcântara Pode tirar Que não vai Não Ok Fábio Último Rodeas Vem Wagner Chegando Wagner Já vem Wagner Vem Bolinha Cadê esteiro Wagner Vem Wagner Já vem Bolinha Chegando Prepara Ingo Lopes Logo em seguida 326 Prepara Pacta 310 Salve Cristo Rei Fica atento Ingo Lopes Bora Major Bateu os bois Menino aqui Bora Bora Só passando aí Viu Parte das 15 horas 15 horas Quem ficou pra correr Chama Não veio Rap da Gata Tem um boi a mais Quando voltar É todo mundo Três bois Já Bora Bora Cadê esteiro Bora Arruma aí Qualquer Já tem um contando Viu Minuto pra ele Marca o tempo Apontando já Tem um na picha Tem um negócio De volta Marinhão Tá bom Que eu aceitei Por um instante A verdade é que Amante Não quer ser amante É uma cilmeira Atrás da outra Vem agora Wagner Chegando Já vem A 316 Vem Wagner Que vem Já vem Bolinha Chegando Bora Minuto pra ele Minuto contando Bora 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 Encochar Que manda Abrir E arranca Bora Proibu Rocha Abre Pode vir pra cá Igor Lopes Cadê a 326 Diego Bota pra descer Não vai se livrar De mim Tão fácil A bola de azana Já desce Wagner Samba na mão direito Tá bom E dá zé Que livra pra dupla Pesou Pode superplacar Igor Lopes Pra vir Igor Igor Lopes Não vem Já pode vir Wagner Volta por dentro 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 Da rocha Isso Volta por dentro 310 Agora Não é isso? 310 Vem aí Isso Wagner Agora Já vem Wagner Chegando Já vem Pra cá Bolinha Fica atento Cristo Rei Pra vir Wagner Chegando Já vem Bolinha Deixa Esse Ano Marqueta Menino Deixa quieto Aí Não mexa Mais com ele Não Oi Carlinhos Alô Bruno Rego Fala Vanga E pode trocar De balada Pode a gente Não se trocar Pode até trocar De número Me bloqueia Mas você Jamais Vai poder Te fechar Meu Vanga Vanga Vem chegando Pra fora Vanga Cristiano Reu Pra vir Golope Já pode Subir Fica atento Vanga Lida Pra vir Vai Vanga Alô Mara 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 Me desamara Eu quero Vem me desamara Altura Essa dupla Pega pra correr Boa da Vanga Boa hein Bora Bolinha Passa o boi Passa o boi Bolinha Passa o boi Bolinha Bora aparecer Bolinha Rocha Vai Vanga Descendo Já vai Dupla Descer Vanga Vai Vanga Lida Descendo Vanga Lida Não Isso é outro Vai Vanga Descendo Já vai Bolinha Branca Na mão Direita Vanga Sobe Vem pra cá Cristo Rei Cristo Rei Pra vir Chegando Igor Lopes Já fica Atento Já vai Subindo Fica Atento Pra vir Everardo Vanga Lida Pra voltar 388 Everardo A última E já volta Ok Só isso Ok As outras Que tem Todas Já foram Chamadas Ok Timotinho Vanga Vem agora Cristo Rei Chegando 334 Igor Lopes Preparo Pra vir A final Do Gafi Gabi Vanga Chegou Aí Socorreu Rapaz Cadê Ele Deitado Na casa Ali 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 No bar Papai Dá uma bolança Aqui no bar Aqui na casa Papai Calda Bota A bolança Tá ali Ó É tudo Diferente O céu Norte Eu falei Que vem agora O Cristo Rei Chegando Para cá No boi Da sua vez Vem o Cri 334 Já vai descendo Vai o Cristo Rei Cristo Rei Já vai descendo Ele vai conduzindo Na mão direita Vem pra cá Igor Lopes Igor Lopes Já pode vir Igor O boi descendo O boi valendo Para a dobra Parou Vira o retorno Para Igor Lopes Vem aí Vem aí Ponta do boi Aí Separa esse boi Aí Separa esse boi Aqui no avançamento Igor Lopes Para vir Igor Lopes Vem a veraldo Vem a 388 Rocha Verão 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 Vem chegando Para cá Fica atento Vai que é líder Para voltar Agora volta Agora tem mais Agora volta Como é que tá aí Já se acostumou Com a Alô Marquinhos Vem aí Vai de bolinha Com o carralinho dele O carralinho dele É pé quento Arrocha Os carralos Faz com alto Menino Eu sei que fortalece A nossa relação Só falei que vem Agora é verdade Chegando Dá para a vaga Dá para a vaga É tudo diferente Você no norte Eu no sul O que vem agora Ele já autoriza Assim Gaveta Burezeno Everaldo Criar Segar Recebe A calda Do boi Everaldo Descendo Já vai 388 Everaldo Descendo Já sobe Para cá Mais uma Dupla Prepara Wagner Líder Para vir Voltando Vai Everaldo Pode subir Mas a saudade Pode subir Para cá Wagner Líder Chegando Agora Wagner Já vem Do boi Da sua vez Já vem Wagner Já vai 90 Volta Para 96 Everaldo Já vai Ficando atento Bisquinho Já prepara O que vem agora Só tem eles Pode chamar Riu Vai O Wagner Líder Já vai Vindo Pega O boi Dificultando Pegando Pela Contra Mão Para Lá Vão Dificultando Da Wagner Parou Virou Para ele Pode vir Por dentro É uma namorada Cada dia Da semana Esse jeito Nunca dá Problema Um esquema Não descobre Outro esquema Ela pensa Que eu sou Dela Mas eu sou Todo mundo Apaixonado Vagabundo Apaixonado Apaixonado Vagabundo Apaixonado Vagabundo Olha Gavinho Caminho Zavá Vagabundo Apaixonado Vagabundo Apaixonado Vagabundo Ei Apaixonado Vagabundo Apaixonado Vagabundo Quatro mãos Quatro mãos É nóis Parceiro Gavinho Produções Luiz Piro É Olha Pelo avião Ha 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 É o melhor repertório do Brasil Ai Júlio Bora Meus contatinhos Estão Desfansados Vagabundo Vagabundo Eu fui Deixa eu ir pra ele É Everito Chegando agora Já vem Everito Que vem Provo da sua vez Everito Chegando Já vem A 234 Que vem Agora Piscuio Já fica Atento Para Everito Perta pra cá Everito Pra vir A 234 Everito Piscuio É logo Em seguida Everito Fica atento Prepara O Cristo Vamos lá Vamos lá Perta Que correu Põe da senha Se liga Everito Pra vir 234 Everito Pra vir Se liga Se liga Na chamada Se liga No tempo Vamos lá Vamos lá 234 Que vem Agora Everito Pra vir Já vai Ficando Atento O Biscoio Pra vir Averna Já fica Atento Já movimenta O Cristo Rei Já movimenta Bora lá Bora lá O tempo Pra dupla Aí Pra vir A verdade É Verito É Verito É Verito Aí agora Vai Vai É na pegada Do meu Se parava Tá mentindo Essa cena Ele foi embora Ele completa ela Só que já completa Com três gols Ok De quem E é Verito Ok Solta o boi da vez Solta o boi da vez Solta o boi da vez Alô Humberto e Ronaldo Alô Thales Léz É só Ficou É só Ficou Vem comigo A senhora Vem comigo Cabe Chegando A revisguinha Só vai Minha saudade Verder os anones Pra ver se a vontade De te ver Some de uma vez A minha cabeça Eu já tô vendo A sua De enxaqueca O protetor Solta-se a barra Retompar Do lobo deitado A coma De enchendo Os dedos Tremendo Com o voo Pode vir Para quem Vai na te Grandeiro O protetor Do meu filho Solta ele E separa Não fala não Pra me beber Senão eu morro De beber Nessa força Que eu tô Não dá É só você Pra me salvar Não fala não Pra me beber Senão eu morro De beber Fala que ainda Sou Seu amor Salva meu coração Por favor Vai Bebe Bebe Seu papo De esteira Aqui Tô sentando Tô sentando Tô ficando Beijando Nessa boca Que é só sua Igual você Não acho Nem na terra Nem na lua O que eu não Não fala não Não fala não Não fala não Não fala não Se não, eu morro de bebê Fala que ainda sou Seu amor Salva o meu coração Por favor, vai Com essas 400 aqui De falta descer A gente completa 300 e 100 corridas 300 300 já correu Show Pois é E vem a mais 300 Vamos lá chamando aqui pra manhã ligeiro Vai 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 Vamos lá Tamo junto É o morro de bebê Olha que alegria Você comendo aí Olha Meu amor Salva o meu coração A garota Chegando agora A favor da sua rei Pega pra correr lá Pega a labia Pega a labia Pega a labia Pega a labia Labia Bela Para 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 Deixa Repelando pra Pra cá Cristo rei Separei por trás Aí Põe no cor Não Pode separei lá Aí Pode ver o problema Três do rei Já vem a 334 Até que a pouco Alguém derra um zero E aí é pior Vamos separar Esboinha aí Ele parece que tem uma junta dura Alô Alô Que é vinho Alô Que é vinho E aí Que é Amor Amor Porque você não me atendeu Já tava mal preocupadão Se eu pivendo Listo rei Já vem de igual Prepara A vaca da lida Pra mim Mesquinha Já vai de canatê Até ver Alô Já volta É Aqui no torre Pra te ver Juntei a grana Da passagem Contando as horas Pra gente matar a saudade Vai ó Ó Ó Bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Ó Bebê Gosto mais de você Do que de mim Marca o navão Eu falei que vem agora Cristo rei Chegando no banca No meio da sua Fica atento Wagner Lida Pra mim logo em seguida Vem o Wagner Vai E o Cristo rei Da cena Ressalacada do Boi Nishman E apresenta Cristiano Turismo Ele conduzindo Na modera Ele aciona Agora faixa Representa Que chava Leva o boi Da carga Minha princesa Mudou minha cabeça E só me fez crescer Olha o que eu vou te dizer Aí ó Ó Bebê Bora Bebê E do que de mim Comprei que vem agora Que vem o Wagner Chega na praia Piscina Vem logo em seguida É verdade Fica atento A movimenta Aperta Aperta A nossa banha Deixa eu ir na catraca Vamos andar com ela Meu parceiro já sai Do bar do Cuscuz Galeguinho Assim com menos Vai Galeguinho Amigo Bruno do Recife Tamo junto Bruno Amor Porque você não me atende Complicar Vem agora Wagner Líder Chega na praia Vem Wagner Wagner Líder Que vem agora Fica atento Biscuit Vem logo em seguida Vem Wagner Líder Chega Autoriza Senga aberta Pega pra correr Agora Junho Pega pra trás dele Virou uma vez Foi corte direito Leal pra lá Junho Bora, bora Passa pra correr Na força correta Deixa eu virar mais não Deixa eu ir agora Outro Vem 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 Faz chance de correr Essa daí Bora Vai dessa Já vai na posição correta Vai o Wagner Líder Descendo Vai na posição correta Deixa eu descer Vem Wagner Líder Já vai descendo Condocendo na mão direita Biscuit Já vem chegando Aí o Wagner Descendo pra faixa A Bebo Agora foi desmantei Tá corrido de pata Bora Biscuit Chega um Biscuit Mudou minha cabeça Só me fez crescer Olha o que eu vou te dizer Oh bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você Do que de mim E do que de mim Olha esse sentinho Meu verdadeiro Do que de mim Do que de mim Oh bebê Alô Cendo Alô Garçom do Pipu Vem agora Biscuit Chegando pra cá No boi da sua vez Vem Biscuit Segura Biscuit Segura Biscuit Bora pra faixa Vai pra faixa Vai lá Vanzinha Vai lá Vanzinha Deixa agora Vanzinha Bora Passa agora Vanzinha Deixa eu ver agora O Demanchas Deixa eu ver Vai lá Vanzinha Vai lá Vanzinha Vai descendo pra Biscuit Já vem chegando pra cá Pode vir A Vernaldo A Vernaldo Já vem Vai Biscuit Descendo Vai conduzindo Na mão direita Descendo Biscuit Vai Vanzinha Doble de a Serra Atalhada Ele vai conduzindo Baixar Baixar Essa pontinha dele aí É perigosa É Vernaldo Vem chegando agora Separe esse boi aí Separe esse boi aí Não Por favor Quase um ano E esse filho da mãe não é Não tem problema O coração espera Odeio quando ele diz O que eu devia te dizer Mas eu tenho consciência Que ele é Perfeito pra você E não dá chance Pra eu aparecer Será que do sorriso Ela vai sobrar Pra mim O povo Não é que eu seja Boa Mas o amor Não tem regras É mesmo O povo Estão dois Apresentar A partir das 15 horas Quem ficou sem pra correr Chamou no vejo Só no rabo da garra O Geraldo que vem Mandando o Gandefano Tribal Moneto Gandefano Tribal Ginérico Monta Ronda E Egui Skip Ele vai conduzindo Descendo pela faixa Só bisqui Pode vir pra cá Bisqui Chegando agora Acho que na pena Bisqui Se apresentar Alguém Chega bisqui Chega bisqui Será que do sorriso Dela vai sobrar Pra mim um pouco Não é que eu seja Boa Mas o amor Não tem regras É mesmo O povo Apresento aí Sem a corrida Fica 57 Pra matar Com ciúmes Do que nunca foi meu Com saudades Do que não aconteceu E eu 27 O Náudio Esperando o erro Desse cara 27 profissional E 20 não respirando Não foi vontade de pagar Ela tem Três corações Que não percebeu Quando correr aí Você chama aí Dois boinhas De apresentação Dei vim Dei vim Ok Dois boinhas Pra ele correr aí Bora Dei vim Bora Dei vim Bora bicho Aperta pra cá Bicho Bora cagacela Monta Ixi Pode chamar a Deus Vim cagacela aí Já tá Tá Bora bisquio Chegando agora Provo da sobra Bicho Vem agora Ó vim Dê um calo aqui Diz que o amigo seu Quer fazer uns versos Deixa eu terminar Aquela rocha aí Quando terminar As dois Com o cabo Correr Ele canta Até amanhã Seu dia né Quando parar Pode subir aí Pra cima Vim pra dar rocha Ali aqueles versos Grandão Você fica aí Nos controles eletrônicos Pra ele É disso Filma Pode chegar pra cá Que avião Bisquio chegando No muro da sobra Bisquio Vem agora Tchau e obrigado Vai procurar um cantor Aqui pra uma aguinha né É o certo né É na rua É me Pega pra correr Pega pra correr Bora lá Vanzinha Bora lá Vanzinha Aqui tá Vanzinha Aqui tá Rua Aqui tá Vai dificultando Vai descendo Vai descendo Vai Bisquio Vai Dificulta Vai Bisquio Descendo Vai Valendo Vanzinha Vai Passando Vai Valendo Volta por dentro Volta por dentro Chiquinos Boe Luiz Paulo Do Iguatu Dança o dois Joutu Vinte e nove Aspirante Vinte e nove E profissional Vinte e sete Ó Tardes e 56 Tem a batida Vossa Flageira Calma Obrigado Pode vir Chegando Branca Agora é Bisquio Que vem Não Bula Só Vê Bisquio Chegando Mas Tardes e Nada mais Nada bem De que Boy Vaqueiro Só Rod Parra E ele O cantor Da época Fato de News Fazendo a festa No rancho Padre Silas Bora Biscuit Tá pronto Só tem você Nega Rocha Alô Lucas Nunca diga Nunca É Henrique Juliano Bora Vazinha Bora Vazinha Passa Vazinha Bora Vazinha Boi Corre lá Vazinha Deixa o boi Passar Vazinha Bora Pega pra Vazinha Bora Pega pra Vazinha Bora Vazinha Pega 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 Vazinha Não diga Pega 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 Vazinha Falei que não chamava, chavei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, eu vou ver Essa minha história é da morrida É só beber que eu esqueço A bola é o góis O rádio, o rádio Pausei, dá-tubando banhar aí, Duda Dá-lhe, dá-tubando banhar aí, Duda Dá-lhe, dá-tubando banhar aí, ó Dá-tubando banhar ali, ó Era pra ser um, é o parceiro Daniel Ventim É que pota azul é boa de boi, né? Bora, a gente é pra correr o boi, bora, bora, bora Pega o boi pra correr na posição correta, bora, bora Sem tolerância agora, pega pra correr o boi, vamo lá, vamo lá Bora, 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 bora Outra vez, bota o boi pra correr na posição correta, bora, bora Todos com essa regra da vaca, cara Vou de passar agora a função Bora Bota o carrado de estrela por trás do boi pro boi Bota o carrado de estrela por trás do boi pro boi Desce o bisque, bisque, desce de força o protetor Conducido na mão direita, vai bisque Vai lá, bisque, descendo pra baixo Conducido na mão direita, lá vai descendo Bisco já tem a cicoca potência na mão direita Foi, pensou, tá, bisque e foi, bora Menino vai tirar dois boi de apresentação aí, tá, bora Bota o Brasil Somão é o São Piano Cadê tu, Marcão no céu É, seu magnário Alô, Miguel, meu astralha, seu filho É o Deirinho, pode pular a caga-cela Solta o som DJ Música nova da Márcia Felipe Pra duelar com o seu rapetão no paredão É que a nova e a daqui não se bate, bate lá Já tão tudo malucona, tá querendo duelar Então aumenta o paredão pra ver quem é a mais gostosa Joga, somo rabetão pra se beijosa Joga, chefe com o p Ihrson pra se beijosa Joga, somo rabetão pra se beijosa Vai, sonho pay, sonho pay, sonho pay Hesse duela que tá quente, tá, bem longe de acabar Hesse duela que tá, bem longe de acabar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, choro devagar Desce devagar, devagar, devagar Marcia Felipe Vem, Marcia Felipe Vem na cara desse beijolão É que a nova e a daqui não se bate com a gila Já tô tudo malucona, tão querendo duelar Então aumenta o paredo pra ver quem é a mais gostosa Joga, joga o rabeto pra zirachosas Joga, joga o poupa pra zirachosas Joga, joga o rabeto pra zirachosas Joga, 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 joga Esse duelo aqui tá aqui, de Itabem, longe de acabar Esse duelo aqui tá aqui, de Itabem, longe de acabar E aí? Desce devagar, choro devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Mas se afilhe bem Mas se afilhe bem Flavinha, bota ele, corre os dois Bom menino vai tirar dois versos aqui, seu poeta Marcelo, eu agradeço muito a Deus Marcelo, eu sou um raqueiro Da cidade de Xaba Esse cidadão aqui Era um grande amigo meu Amigo meu pai Eita papai Aí é com logo tudo Agora o mundo é assim Em toda festa de gato A gente corre perigo No meio desta rock Está faltando um amigo Era um amigo Andar no mato fechado Pra pegar o babatá Cachaça e mulher bonita Foi a nossa perdição Eu nasci e me criei Fazenda do capitão Pegando touro ralente Pra honrar o meu irmão Depois que eu saí de lá Depois que eu saí de lá Foi diz da situação Morreu finada na minha E só acabou-se o capitão Foi prestar conta com Deus E aqui não volta mais não Vaqueiro com derradeiro Sabe muito o que dizer Pode ser o terno de coro E o chucar sabe a lei Mas sempre conta a vitória E masquerar touro rando Pra não ver ele ir embora Muito obrigado Eu vi Que a gente abençoe essa Pago Tá certo? Pai papai E aí? E aí? Do dia que eu amanheço Por a porta da cozinha Eu bato cada nem gato Bichilinga nem galinha Que o feijão que tá no fogo É da rua, da bi, não cozinha Carro parado, não anda Babo caído, não cai Ponta de corno no furo E cachaça pura no rato Isso é barriga A roca branca da lente E a preta da condiquem A branca da praquaiata E a preta dá pro café Mas de suado é o homem Dominado por mulher Se tiver alguma autoridade Essa aí é pra autoridade Do valor, autoridade São os grandes cidadãos Trabalhando todo dia A fim de ganhar o pão Que a autoridade nenhuma Não gosta de vacilar A vida do nordestino Eu já sei como é que é É ter método de prajóis Um enxado a jacaré A gente tá comigo e é feita Rodem na sola do pé Pode surrar até o homem É não gostar de mulher Brasil 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 Taca a voz Vai não Ele não vai não Ele não vai não Brasil A veia enlouqueceu A veia enlouqueceu Arrumou a confusão E só quem se laçou Fui eu A novinha chegou Ficou ótimo Para mim A veia enlouqueceu E a noite terminou Assim E você veio já pra lá Você veio já pra cá A veia tava doida E eu tento nos separar Você veio já pra lá Tô lindo E quando eu percebi A veia tava doida Pegando Vai não Ele não vai não A veia tava doida E eu tento nos separar Você veio já pra cá Tô lindo E quando eu percebi Eu veio a poder A brigando Vai Pegada Ei Tá servo Cabeça Não me derruba Se tu quer forró Escuta aí minha pegada Se tu quer forró O povo dança E não para Se tu quer forró Coloca no seu paredo Refeita minha bunda E não me campeão Ei Se tu não sabe fazer Pode confiar Ei Saulo Eu vindo Troca Onde se Viu Que Esse O modelo Parece Tem 20 dedos E o guitarista Fungindo E quatro braços O demônio Está O bravo Da nossa E o baterista Tão cair Pé O Vida É que o sol de sapato Cai aí na dança Sai que sou bonita Em você Sou louco Na minha bunda Outro dançou Sem balança Brasil Juntos Se tu quer forró Escuta aí minha pegada Eu sinto que é forró O povo dança Se tu quer forró Coloca no seu paredo Despreta o jovem Então copia Descinto que é forró Cai em minha peça Descinto que é forró O povo dança E não fala Tempo Coloca no seu paredo Descinta a minha mão Daí não me copia Para Com o estranho Para Para Descassadinha Para Vinícius Cante No Sim Isso O guitarrista Swing De quatro braços O meu Machista O grave Já nasceu Deu O martelista Doca Em pé O deitador Percursionista Batuca E ainda Dança Sai que sou bonita Em compreensão No pulmão Na minha bunda Outro dançou Sem balança Até cantar O grave Do topor Eu sinto que é forró Escuta aí minha pegada Eu sinto que é forró Dorme forró Coloca no seu paredo Todo mundo Todo mundo Dança Assim tu quer Se liga Se tu quer forró Faz o que eu trinquei Se tu quer forró Coloca no seu paredo Descinta a minha mão Daí não me copia Luta com os panos Poxa O espador Seja o piro Escuta meu Clube Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Luta com os panos Descinta a minha mão Luta com os panos